Bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao quarto e último encontro do Seminário Internacional Construindo Diálogos sobre Governança Florestal, Conservação, Manejo Sustentável e Restauração de Paisagens. O seminário está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa em Governança Florestal da USP e tem o apoio do Instituto de Energia e Ambiente, da Escola de Arte, Ciências e Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP e das Universidades de Indiana, da Sunshine Coast, Padova e Vahegnin. Todo o apoio técnico para o evento está sob responsabilidade da Aquaviva Eventos e gostaria desde já agradecer ao Marcelo que deu todo o apoio para a gente em todos os encontros anteriores e nesse encontro também. O objetivo desse seminário, como a maioria talvez já saiba, é a gente estimular a criação de pontos e ampliar o diálogo sobre governança florestal e a gente convidou palestrantes que refletem a diversidade de olhares e experiências relacionadas à governança tanto de florestas nativas quanto de da restauração florestal. A equipe organizadora do evento é formada por mim, pelo Jordano Roma, que é doutorando do PROCAM, da USP, o Marcos Smith, que também é doutorando do PROCAM, da USP, o Aurélio Padovesi, que é doutorando da Universidade de Padova, a Lívia Beduski, que é consultora internacional na área de governança florestal e a Luciana Araújo, que é pós-doutorando do IEE e professora convidada na EACH-USP. No canal do YouTube, no IEE, vocês já vão encontrar todos os outros vídeos dos encontros anteriores, tanto a versão completa quanto a versão resumida. E o tema de hoje, então, vai ser governança e inovação na restauração florestal e vamos começar com a palestra da nossa keynote speaker convidada, a doutora Laura Seco, seguida pelo painel 4, que será mediado pelo Aurélio. A palestra de abertura vai ser ministrada em inglês, mas a doutora Laura gentilmente nos enviou ela antecipadamente, de forma que a gente colocou legendas em português, para que o público mais amplo pudesse atender. Então, Laura, por favor, eu gostaria de te apresentar. Oi, Laura, obrigado por vir, obrigado por aceitar a convidência. Bom dia a todos e obrigado por me convidar a participar. É um honro, obrigado. Ok. Conselho Família e com atitude. Sou consultora e certificadora florestal em vários países e em vários continentes também, antes de ingressar na carreira acadêmica e, em 2019, foi coeditora de um número especial da revista Forest Policy and Economics, no tema Inovação Social em Comunidades Dependentes de Floresta. Então a gente vai passar a apresentação da palestra dela e em seguida a gente volta com as perguntas. A topic that I'm working on since many years my background is on forestry and forest policy and economics. I've been working mainly on forest certification in the past and more recently on forest governance and in the last years on rural development and ecosystem services evaluation and social innovation. So thanks very much to professor Cristina Adams and Aurelio Padovezzi who invited me to give this speech. I'm going to share the screen to start with my presentation. As you can see the focus, the topic I'm going to present today is about the links between social innovation and forest restoration. And the presentation outline is a bit articulated. I will start our thinking together at the current global trends. Then I will focus on the emerging discourses, especially within the European context. I will give you some insight on the meaning for us of social innovation. And then I will provide you examples of forest restoration initiatives based on social innovation in European context. And then I will ask you to reflect together on what are the possible future scenarios. I think that this feature is self-explanatory because it recalls us what are the main current global trends. I will also focus on social innovation. I will focus on the social events, having in mind, flooding, natural disasters due to storms or other extreme climatic events, forest fires, but also from the social point of view, the increasing amount of conflicts and also problems connected to the current pandemic that we are living in our day lives. Even if they are self-explanatory, I would like to enter more in detail on these issues and give you an overview of the current global trends using a very well known and simple framework, which is the triangle of sustainability based on the three pillars environment, economy and society. I decided to use it because it is very well known and it has been used for talking about sustainability issues since the Rio de Janeiro conference in 1992. If we keep in mind this simplified conceptual framework and we enter into the, let's say the issue of the current global trends, we have to keep in mind that if we focus on the environment, environmental pillar, then we are observing the climate crisis, we are observing the biodiversity crisis, forest degradation and deforestation, pollution of our natural resources. Moving to the corner of the economy, we are observing trends of power concentration with an increasing power connected to the. emerging of companies and the. emerging of companies and the. emerging of companies and the. increasing dimensions and the. internationalization of transnational corporations, which are. getting very powerful. and organization and. and actor worldwide. We are also observing a financialization of the economy with an increasing. importance given to the finance and not to the real economy and the increase of economic inequalities, which has been. proved to be. also causes for. increasing environmental negative impacts. and we are observing depending on the different regions of the world. and phenomenon of no protectionists and also global commercial wars and the very. dynamic and difficult economic. framework. moving to the corner now, sorry, thinking about the links between the interactions between environment and economy. what are the consequences of these interactions are. mainly phenomenon of. degradation and pollution and in general over exploitation and depletion of natural resources. moving to the corner of the society. we are observing an increasing. poverty globally. processes of urbanization. we know that. already in 2007. the. global population living in urban areas was. overpassing the population living in rural areas. we are observing the phenomenon and dynamics of digitalization. socialization. of the relations. tertiarization. and the. of the economy. and of the social. positions. and of flows of migrations. and. an increasing problem connected to the. reduction of. green areas. available in urban areas. which. are important for the health and well-being of the. people living there. if we look at the interactions between. environment and society. then we can observe that there is an increase. a level of insecurity. within the populations. there are increasing health risks. and we are observing these effects. in the global pandemic. in these. months. and increasing exposures. of the society in general of the communities. to hazards. and to disease. looking at the interactions between. society and economy. we are observing on the other side. an increasing. and. position of the society against. the current economic. and. both in positive sense. with the. social movements. that are. trying to react. to the. current. dominant. trends. but also. now populists. which are. getting power. and becoming more and more. relevant. in. many European countries. for example. and in general. we can observe. a geopolitical instability. and in increasing level of protests. and conflicts. within the society. and the different. and. components. of the society. and. and. we have also to think about. the institutions. the institutions are. considerate. that the fourth pillar. of the. within the sustainability triangle. and. here. we can observe. dynamics. of. neocentralization. for example. there is. a. a trend. for. marginalization. of. rural communities. living in. remote areas. because. the power. is. concentrated. in the. in the. urbanized. centers. we are. observing. the creation. of. new. level. regulations. which are. reducing. the rights. of the workers. and. many. other. consequences. that are. connected. to the. trends. that. that. we mentioned. in the economy. and. in the society. mainly. but. on the other side. there are also. emerging trends. which are. going in the. opposite direction. somehow. these. trends. in this case. again. I think that the pictures are. self-explanatory. are. based on. the emergence. of. social movements. that are. protesting. in a. constructive way. positive way. supporting. different. approach. to the development. with more. respect. to the. environment. and. with. small scale. communities. which are. organizing. in a different way. revitalize. the. remote. rural areas. and for. adopting. different. and different styles. of life. and different. models. local economies. often. based on. ecosystems. restoration. or in general. natural resources. restoration. and. this is. connected. also. to the. social movements. that are. based. or. are. for example. represented. in. Europe. but also. worldwide. by. the. social movement. started by. great. and. against. the. 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 policy makers are. ignoring. and. with their actions. and. policy actions. the. climate change. consequences. and. she was. starting. the. Fridays for future. movements. let's say. also. in this case. the. pictures are. self-explanatory. but. I think is. worthwhile. to. visualize them. and to see them. how they are. interconnected. in a more systematic way. again. looking at the. environment. pillar. we are. observing. initiatives. of forest and land. restoration. and. the. increasing. importance. given to the nature. based solutions. the. if you look at the economy. corner. then. we are. observing. and increasing. attention. towards the circular economy. or by economy concept. where the natural resources. are considered. at the basis. and. being at the basis. the. the natural capital. being at the basis. of the economy. is also considered. an important. factor. for the economy. that has to be protected. and has to be restored. and. there are movements. asking for. more impact investments. where the investments. of the banks. of the. assurances. are. connected. to. positive. environmental. and social. and. we are. we can think about. the. corporate. social. responsibility. tools. which are. quite well known. and. used. within the european. context. and in general. western countries. if we look at the. interactions. between. environment. and economy. then. here. we can observe. all the trend. towards. the sustainability. transition. which is. happening. slowly. but it is. going on. then. if we look at. the third. corner. the one. on society. we are. observing. an increasing. process. of globalization. of information. with the open. access knowledge. which is co constructed. by the. communities. and. we are. observing. the emergence. and the consolidation. of new. attitudes. and behaviors. which are more. oriented. and. proactive. with respect. to. and. if we look at. the interactions. between. and society. components. then. we can observe. all the. processes. and trends. for. the regeneration. social. ecological. systems. the. needs. and the practices. of. resilient. communities. and also. processes. of. what we call. transformative. social. that are. social. determining. systemic. changes. within. the society. as a world. and. where. the role. of the natural. resources. protection. is. really. relevant. looking. at the. interactions. between. economy. and society. we are. observing. of course. changes. in the power. dynamics. and increasing. room. for. partnerships. between. citizens. and businesses. shared economy. solutions. and. transformative. visions. for. the future. perspectives. looking at this. and. thinking about. also. the fourth pillar. which are. connected. to the institution. the role. of institutions. we are observing. an increasing. attention. on. network governance. options. policy. reforms. which are. trying to. embed. these. dynamics. and also. positions. taken. at. international. level. within. the international. agreements. which are. giving. a direction. towards. these. goals. well. thinking. at these. global. that we have seen. those that are. more. consolidated. than those that are. emerging. we can refer. to the dominant. discourses. we know that. there is a piece of literature. explaining us. that. discourses. are shaping. our reality. and. if we look at the dominant. discourses. we can understand. where the funds. are allocated. and what are the. and. that will be taken. in future. and. the dominant. discourses. in Europe. but. in general. in western countries. I think. are focused on. technological innovation. technological innovation. is. considered. an innovation. focused on. products. and processes. of production. and. it is focused on. technological changes. of. products. and processes. manufacturing. processes. or. organizational. they are. mainly. connected. to. their needs. and the capacities. of. industries. and. of businesses. and. it is. typically applied. at. the level. of a single enterprise. and. or. as an output. or an outcome. of. entrepreneurial. and. it is. also. the knowledge. connected. technological innovation. is. private knowledge. correct. by. licenses. and. in general. that can be used. by. the society. components. by the community. if. they pay. for the property rights. of these. on these innovation. well. if we move. with the attention. from the general. dominant discourses. on the importance. of. technology innovation. to the forest sector. keeping the focus on. on Europe. we are observing. the same. trend. in the sense that. even if. we. try to explain. what is. dominant discourses. thinking. at the role. of forest. in the. current. bioeconomy. development. forests. are considered. as. providers. of. timber. for example. technology. advancements. are connected. to the use. engineered. the program. biotechnology. biorefineries. where the. is the most. important. or the only. component. and. with the need. to increase. the investments. on. high-tech. and. high-performance. materials. like. for example. the. nanoselluloses. and. also. in the. context. of forest. there is. an increasing. attention. to the role. of digitalization. so. the need. for it. connection. remote. control. for monitoring. the forest. for example. and also. the use of. new technologies. like. the blockchain. for. guaranteeing. the traceability. of the wood. or other. industry. these. discourses. are. supported. by funding. basically. the fact. that there is. this high. attention. is. due. to the fact. that. that. of the funds. are located. within. the European. context. are. connected. type. of innovation. so are. connected to the. type. of projects. that are. founded. by the technology. or by the European. research. area. even. within the forest. based sector. that. that. we. have been living in the last. years. within the European. context. and the European. Union. has moved from. past. programming. approach. that. was. based on. three. keywords. that. were. smart. inclusive. and sustainable. growth. so the European. Union. supporting. a growth. economic. growth. that. was supposed. to be smart. inclusive. for the society. and sustainable. for the environment. but. more recently. programming. and with the new. definition. of the new. for the coming. years. the. keywords. change it. and the keyword. the new keywords. are. green. digital. and healthy. future. so. there is a clear. towards. more. green based. economy. and. healthy future. for the. populations. but also. digital. is a keyword. and I want to. mention this to you. because. I want to. mention the fact. that. within Europe. there has been. very recently. an important. policy reforms. which is called. new. green deal. and this. policy. has a very ambitious. goal. because. the idea of the European Union is to become. a. leader. in the. worldwide. and. to become. you. climate. neutral. by. 2050. so. is a very ambitious. goal. but. the. the European Union. is trying to design. concrete actions. in. three areas. and. allocate. quite a lot of funds. what I want to stress. on. these issues. is that. among the concrete actions. that are proposed. and included. in this policy reform. apart. those. connected to. buildings. new. type of houses. and builds. buildings. connected to. less. consumption of energy. and more efficiency. and so on. mobility. sustainability. mobility. and reducing. the amount of cars. and the use of. fossil fuels. and so on. then the third action. is. focused on. tree planting. for the purpose. of natural regeneration. and. re-greening. of urban areas. but. if we look at. the type of. dominant. discourses. also. with these important. um. driver. of forest. and landscape. restoration. in. in Europe. we. can observe. that again. the dominant. solutions. are often. connected. to. high technological. solutions. high tech. solutions. for example. for building. these. vertical forests. they are called. we have a very famous. example. in Milan. in the north. of Italy. where the idea. is to. um. build forest. on the building. so. is. of course. this is very. it requires. a very. sophisticated solutions. and. quite costly solutions. and. um. it's very important. to. have a clear. balance. of what is. as. whether these solutions. are really sustainable. in terms of. energy consumption. and. costs. with respect. to. just protecting. the forest. we still have. or. trying to. regenerate. or. restore. forest. in. degraded areas. the other. important policy. that I want. to mention. is the. new. strategy. that was designed. and approved. again. this year. by the European Union. on. the biodiversity. protection. this is also. very important. because. it has. again. another. very ambitious. goal. that is. to get. a. amount. a percentage. of. 30 percent. of land. and 30 percent. of sea. in Europe. as. protected areas. and. these will. be. connected. to. a lot. of. interventions. for. restoring. degraded. ecosystems. for example. along the rivers. or. for example. planting. trees. again. this. policy. this. strategy. will be a driver. for. forest and landscape. restoration. in Europe. by sure. and. how these will be. implemented. will be. a key issue. to be considered. because. having. an increase. so significant increase. of the. percentage. of protected areas. in a. crowded. continent. as Europe. might be. quite difficult. you might. think. for example. that in. Italy. we have only. for the moment. we have only. 10% of. protected areas. on the. total land. of. the country. and. increasing. it. up to. 30%. it. means. that we need. to find. lands. for this. and. we need. to find. local. populations. that are. willing. to accept. these. protection. regimes. which is not. so. immediate. and. guaranteed. but. these. policy. by sure. will. shape. our. actions. and our. possibilities. also. thinking. solutions. based on. social innovation. in. effect. what I want. mention. is. also. that. the emerging. discourses. which are. yet. having. the same. level. of importance. as the dominant. discourses. in the media. discourses. are related. to the fact. that. forest. shouldn't be. important. only for. the production. of timber. but. rather. they should be. given a value. for. the broader range. of ecosystem services. that they are. able. to provide. included. landscape. and. 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 climate change. and. and so on. and we are. listening. these words. we are. listening. the fact. that. there is. an increasing. amount. of. information. that are. stressing. the importance. of ecosystem services. but also. there is. an increasing. attention. to the need. for code design. for. more science. stakeholders. collaboration. and policy. stakeholder. collaborations. that are. and words. and all. the discourses. and. the. deriving. from the. increasing. attention. given. within Europe. to. intangible. factors of. development. which are. connected. to the. social issues. like. social capital. and connected. to the. role. of social capital. also. the. based. on social innovation. but. and also. transformative. social innovation. in the last. ten years. we have. observed. in Europe. a very. increasing. amount. of. reports. and. attention. given. by the. policy makers. to the. role. of social innovation. even. if. it was. started. from. the. urban. areas. then. there is. a recognition. and. in the last. years. we have. expanded. these. concept. to. rural areas. and. if. we look. at the meaning. of social innovation. is. is. there are still. several definitions. available. not a unique. approved. worldwide. definition. for this. is again. a. fuzzy. word. there. with. misinterpretation. of the concept. but. in. in. our work. and. thinking at the. focus. of the areas. or rural areas. and forest areas. we. I suggest. to use. the. definition. provided. by. a. four year. research project. that. that is called. simra. that is social innovation. in marginalized. rural areas. it was. founded by the. horizon 2020. European program. for. researching. and innovation. and. it is the first project. of. specifically. focused. on. rural areas. and. natural resources. and. now it is. completed. but it was a very long. and very successful project. where. 26 different partners. took part in. and coordinated. by the. James Hutton Institute. in. UK. according to the. this project. the social innovation. was defined. as the reconfiguring. of social practices. in response. to societal challenges. which seeks. to announce. outcomes. on societal well-being. and. necessarily includes. the engagement. of civil society actors. from this definition. you can see that. the key elements. for this. for social innovation. is the fact. that there are. changes. in the social practices. and that these changes. include. changes. in the networks. changes. in the. governance arrangements. and changes. in the attitudes. and. these changes. are. proposed. as. reactions. to. some needs. and. with the intention. of. getting. improvement. in the. societal well-being. from. very different. point of views. and. probably. the most important part. of the definition. is the last one. because. social innovation. is. different from. other type of innovation. or is different from. social enterprises. for example. because. it includes. the engagement. of civil society actors. so there is. there are. social movements. there are. social actors. which. who decide. to. be proactive. and. to be engaged. personally. and directly. in supporting. the changes. the. project. was. providing. many. catalogs. of examples. of different. type of. of social innovation. also. focusing on different. type of. and of different. type of fields. of applications. So I. suggest. if you are interested in. further exploring these. that. you. assess the. website. of the project. which is. quite full of. useful material. of course. there are many other. output of the project. the deliverables. and. the manuals. that might be. of interest. for entering. into the detail. of the social innovation. but. among. the material. that was. proposed. I want to. explain. you a bit. a framework. for the evaluation. of social innovation. that. we have developed. in the project. as the university. of Padova. we were the leader. of this. work package. because I think. it is useful. to understand. how we have. conceptualized. the different components. of a social innovation. so. we have observed. that. at the beginning. of a social innovation. there is. a trigger. there is. something. that happens. and. that is. connected. to social needs. that might be. individual. or collective. that. at a certain point. make. a group. of. persons. to. to. take an action. because. there is. a perceived. the problem. there is. a perceived. event. that. determine. negative consequences. to which. they want. to react. with. an innovative idea. these. and. persons. these. actors. are. embedded. in. a. that is. first of all. a local context. but. which is. conditioned. by. the regional. national. and. international. context. and. that is perceived. differently. depending on. the actors. these actors. are the. agents. those. who have ideas. leadership. resilience. capacity. and other. and that. make them. able to. activate. some. some. actions. preparatory actions. for. trying to start. new. solutions. and. these. actors. together. their. characteristics. when they. started to. to. prepare. actions. for example. to contact. the other. representatives. of the community. or. to. make. or. checking. whether. there are. funds. or. to. whether. the. legal. framework. is. appropriate. for. starting. a new. idea. or not. and. how. this new. idea. can be started. are. altogether. considered. the. the. agency. of. the. innovation. they might have. ideas. they might have. proposals. and. typically. at this stage. they are. few. in the sense. that can be. just one. innovator. or. a few. group of. individuals. two. three. core. group. when. agents. activate. they can. be. successful. in starting. something. after. the. preparatory. actions. or not. if they are. unsuccessful. then. there is no. a real. process. of social. innovation. then. they. activate. a process. of. reconfiguration. this process. can be. very long. very. with. reverse. loops. and not. linear. but. in any case. it brings. to. a new. situations. a reconfigured. situation. where. there. there are. typically. changes. changes. both. in the governance. arrangements. networks. and attitudes. of the actors. of the community. and. typically. moving from. individual. ideas. to the. reconfigured. situation. the number of actors. in the network. increase. and there are. an enlargement. of. the. organizations. which are. participating. into the process. of change. once they. there is a new. reconfigured. the. situation. then. it is time. for the project. being implemented. so a real. social innovation. project. can start. with the. project activities. maybe. more structured. and these. project activities. bring to. project outputs. and. on the long term. and larger area. outcomes. and impacts. that can be positive. and negative. on different elements. and what is important. is that. once there. there has been. these. have been these impacts. implemented. and visible. then. they can also determine. changes. in the. local. or regional. and international level. the fact that the. arrows here are. more. and. they say more. and. when it is connected. to the local. in context. is that. because normally. the outcomes. and the impacts. are more visible. in the local context. rather than. at the international level. but also. at the international level. there might be. some consequences. of a. of these projects. implementation. and. these are. representing. the so-called. learning processes. with the multiplier effects. upscaling. or. outscaling. normally. at this stage. the. entire. community. with both. direct. and indirect. beneficiaries. is. involved. and interested. by the. effects. of a social innovation. we. have. this. framework. thinking. to the. linear. temporal. approach. from an initial. time. where the. idea. is. implemented. through. projects. and. getting. effects. on the ground. well. thinking. at. social innovation. we have. explored. with. this. framework. 11. different. case studies. and. others. were. partially. explored. located. in different. European countries. and also. we were. supporting. the project. was. supporting. different. innovation. actions. in the ground. where. we were. observing. the dynamics. and the factors. that were. relevant. for. the. successful. of the. so we had. quite a broad. range of. empirical. started. cases. for. understanding. how. social innovation. development. what are. the. effects. or the. drivers. and. together. with. these. case studies. we have. collected. examples. of. social innovation. in a database. that is. public. available. for the moment. there are. 88. examples. that have been. validated. and are. available. in the. CIMRA. website. but we also. mentioned. other. its. databases. not. connected. to the. project. because the reason. increasing. attention. toward these. topics. well. moving. to the example. of forest. initiatives. based. on social. innovation. innovation. I want to. mention. one. specific. example. that. I know. very. well. because I was. involved. in. in. it. is. called. wow. helps. is a. bottom. up. spontaneously. emergent. initiative. from the city. as a reaction. to an extreme. climatic. event. and. this. initiative. is a part. of a larger. initiative. that is called. wow. nature. that was. created. by a spin off. of our university. called. etiphor. and. the projects. are. very different. there are. for example. a project. for restoring. biodiversity. and green areas. in the city. of Padova. where our university. is located. the one. connected. to the restoration. of alpine forest. damaged. by the climatic. event. that I. will. present. soon. and. also. projects. connected. to. developing countries. in Africa. I will. focus on this. for the moment. and. this project. was. derived. by. a trigger. event. a very. strong. storm. that was. determining. damages. very. dramatic. for the context. in. the. north. east. of Italy. in. a few. days. there were. intense. rains. and. a very. strong. windstorm. with. unprecedented. effects. for the. area. in fact. the. we. had. a very. high. amount. of. damaged. of forest. and. more or less. 10 million. euro. sorry. 10 million. cubic meter. of timber. damaged. that is. that corresponded. to seven times. the total volume. of timber. that is annually. in Italy. so it was. really creating. a collapse. of the. timber market. and also. a lot of problems. to the local community. to the. security. and to the. capacity. to restore. the. the area. and the ecosystems. it was defined. as the. bigger. events. that ever. damaged. our forest. ecosystems. uh. since. uh. the. people can remember. any. event. a similar event. uh. these climatic events. in europe. are increasing. so we are observing. that there is an increasing. amount. in term of number. but also in term of the. amount of damages. and we. all. know. that there is a global. problem. there are social movements. that are talking about. this problem. i mentioned at the beginning. friday for future. and. there are also. an institutional recognition. of these. problems. that is. getting. uh. harder. and. faster. than. than expected. but this global problem. is. emphasized. by the local. damages. in the case of the. via storm. there has been an estimation. of damages. of. 630. million euro. but the priorities. of intervention. post. via. were given. to the reconstruction. of primary. infrastructures. of houses. or production sites. or other. secondary. infrastructures. like for example. those for tourism. what about. the forest. and the green areas. restoration. the municipalities. damaged. had no money. not. no resources. for. intervention. on this. on this part. of their. territory. who can cover. the cost. for restoring the forest. which are not. the primary. problem. for the. local communities. well. wow. natural. was providing. a solution. to this. it creates. contacts. between. forest owners. and forest. not only. in rural areas. but also. in urban areas. and. we create. contacts. with. individuals. and associations. which wanted. to contribute. to restoring. the forest. that were destroyed. with the businesses. that wanted. to. have. green. marketing tools. for. explaining. that they are. responsible. companies. and this is a. win-win solution. because. it. help. to provide. financial. support. for. the local. municipalities. for example. to. to make. land. restoration. projects. otherwise. they were. not able. to allocate. resources. for these. and. is a. win-solution. for the companies. that had. green. marketing. instruments. for. demonstrating. that they are. responsible. companies. and in the. years of. of implementation. of this project. more than. is. seventy. hundred. eighty. thousand. euro. were. collected. in total. so it was. very successful. and. the importance. and the. success. of the initiative. was based on. the involvement. of the. individuals. also. and of the companies. because the people. were. able to choose. their. the forest. they were more. connected with. that they love. really. they. they were also. able to choose. the species. of the. that they wanted. to. contribute. to plant. and to manage. and. they. they create a contact. with their. own. places. and. places. that they were. used. to. to visit. as a tourist. for doing activities. outdoor activities. and so on. and this was. really effective. because. only within. helps. project. 250.000 euro. were. gathering. more than 40. hectare. reforested. which sounds. large. but it is. probably not. for the Brazilian. perception. and. 42.000 trees. planted. so. quite successful. and quite. visible. for the. local. people. and the. those. the investors. who were. putting money. on this. but. the. of the initial. the. the. trees are. with the. gps. coordinates. e eles foram convidados para participar no dia em que os árvores foram plantados e isso foi enormemente sucesso porque todos queriam estar na floresta e ver onde seu árvore foi plantado e eles também tinham a oportunidade de ter outdoor activities como yoga ou leitura na floresta e assim. Então eles estavam lá com a floresta. Aparte do nosso caso, havia uma grande reação da sociedade civil em geral com isso. Muitas iniciativas que estavam propostas e propostas dinheiro e fundos para restaurar projetos na área. Isso foi provavelmente um problema porque eles não foram organizadas e coordenadas e isso também faz uma percepção da opinião muito confusada. O que são os cenários futuros? Bem, segundo a nossa observação, há um interesse interessante para a social inovação e há um aumento de produtos de social inovação no campo. de novos valores e atitudes provavelmente também baseados no movimento social e no atenção que estão trazendo para essas questões, para as questões ambientais e sociais por grupos globales, vamos dizer. Mas também, há um novo governamento. Há uma atitude para de novos formas de colaboradores entre os privados e os cidadãos e os autoridades públicas. E também há um atenção de pesquisas e inovação que estão falando sobre co-creation de conhecimento e investimento em truste e em capital social para aumentar a importância do componente social em atividades e investimentos. Porém, em termos de restauração e terra dentro do contexto europeu, nós vamos verá no futuro muita atenção sobre o restauramento de ecossistemas por causa das políticas que eu menciono. E, além disso, porque há um grande dinheiro alcançado por isso. Isso provavelmente é o mais importante programa de fundação que nós tivemos no contexto europeu desde há muitos décadas. Então, isso fará uma diferença. mas também há algumas constrangências que nós temos que lembrar. Primeiro, há problemas estruturais porque na Europa, em muitos países na Europa, os cidadãos de cidadãos são muito altamente fragmentadas. Esse é um exemplo na direita da parte de cidadãos de cidadãos de cidadãos de cidadãos de cidadãos que So, in other European countries, the average size of forest is from 0.4 to 4 hectares per each owner. So, how do we create networks and collaboration for these highly fragmented lands to become more structured and to be considered altogether for interventional forest restoration? And then we have the problem of the distant owners, because many forest owners disappeared in the sense that they got the ownership because of their grandfathers and grandmothers, but now they are living in urban areas and they don't know what to do with their forest or in some cases they don't know that they have a forest. The other problem is that social innovations typically start at local level and they are they often remain highly fragmented, not interconnected with each other and they remain small-scale initiatives which are not visible and not known by the public opinion and by the policy makers. And this is connected to what Professor Brundisios mentioned in his keynote speech, I think. I found his observations on the fact that the local communities were not visible very similar to what we are observing in the European context. And then we are observing that the social innovation initiatives are dynamic. They, in many cases, react to an event like a climate extreme event very quickly. But on the other side, we do not have enough governance capacity by our public authorities to react to these social demands. So they don't know how to adapt for supporting social innovation and rather they can have, let's say, hindering effects because they are not able to create legal frameworks or options for supporting new ideas and new business solutions that are outside of the current legal frameworks, for example. There are many issues that need to be explored. For example, it's still unclear how can social innovations connected to forest restoration, how they can scale up, for example, how can they overpass the structural limits of these highly fragmented situation that is a structural problem for our European context, but also should the forest and land restoration be necessarily the main goal of social innovation for being effective? Well, we think no, because, for example, we have in the CIMRA project, we have a case of an innovation action that was started, implemented in Lebanon. It was a project for empowering women in an area of Lebanon. And the idea, the basic idea was that the women were proposing traditional food recipes and transforming them into standardized and scientifically monitored products for being commercialized in a large market. But you can find information and detail on the project at the CIMRA webpage, of course. But what I want to stress is that even if the main goal was not forest and land restoration or landscape restoration, at the end they had this effect because for growing the herbs and the ingredients of their receipts, they were restoring pieces of land around the area. So they were contributing also to the landscape restoration with their interventions, with their projects. So we need to further explore a lot of unclear issues. And I'm glad to mention and happy to contribute a research, an ongoing research that is driven by Aurelio Padovezzi, is a PhD candidate in our PhD school that is focusing on linking social innovation and landscape restoration initiatives in Brazil. So Aurelio has already started to intensively work on this topic and trying to find how forest and landscape restoration and social innovation can be interconnected and social innovation can be interconnected and how they can support each other. So I hope that in the coming two years we will be able to contribute further to the scientific debate and also to the knowledge for the practitioners on this topic. And finally, I want to give you a couple of concluding remarks. Let's say that thinking at the dark period of the life that we are all experiencing and the negative trends that we are observing, that there is some room for changes. And I think and I am trying to stress the point that probably there are enough signals and enough options for now for moving the attention and move from a technologically and industry driven innovation and investment towards something that is more connected to social innovation, open access knowledge, and of course, more respectful for the society and natural relationships. It's time for this change. And of course, thinking about our context, the legal context and the institutional context, public actors and policy makers will continue to play a key role for this. So there is a need for new tools and new capacities, new attitudes to support what the private sectors, the citizens and the businesses and the communities are already doing in practice. The practices of the practices of the citizens are much more advanced than the policy in this context. So we need a change for this and innovation for this moving from less bureaucracy and control of the public authorities to a more active partnership where the public authorities really support what the citizens and the communities are doing. I thank you for your attention. And I want to stress that I'm not the only one working on this topic. So I want to thank all my collaborators and colleagues and friends working on the CIMRA project and in other current projects. And also the new PhD students who are working on these issues in our group, included Aurelio, who will moderate our session today. So thank you very much. I'm grata pela atenção. Thank you. Okay. So, well, thank you for the video, Laura, if you could please come back. Yes. Thank you so much for your presentation. There are a lot of connections with the previous meetings and a lot of important subjects that we will discuss today. So we have already two questions in the Q&A that are in English. I don't know if you would like to answer them first, then I can translate some Portuguese questions. Oh, thank you very much, Christina. I think I got the contents of all of them. So if you agree, I can start from the first one and go in the order. Okay. Try to reply to all of them. So on the first question by Marina. I think that, of course, we can identify those who are coming from external territories with respect to the local communities when we are observing the social innovation initiative. We had experiences in the similar project about various type of outsiders. In some cases, they were totally complete outsider in the sense that they were, for example, representatives of NGOs who brought the idea of innovation into the area. The key message is that this idea was perceived as being interesting and useful for the local community members who took it and started to create a network for realizing it. In other cases, the outsiders were, let's say, people coming from urban areas who wanted to go back to nature and stay in rural areas, who brought with them the knowledge and the education they got in the urban context, and they tried to go back and to adapt this knowledge to the rural remote areas. In other cases, the outsiders, in other cases, the outsiders were people who maybe whose own family was from that rural areas, then who spent some years abroad or starting getting specialization in highly urbanized contexts, who decided to go back. The key important message for me here is that it doesn't matter whether it is an internal endogenous actor or an external and outsider starting with the idea. The important issue is that the idea must be good and that there must be a good level of trust among the members of the community for deciding together to work on the idea and to realize it in practice. I don't know if I reply correctly to what you were asking. The second question is a $1 million or $1 billion question from Eduardo. Thank you for this is obviously a great issue is a very, very challenging issue. I don't think that there is a real strategic plan by the European countries for changing the very, at the basis, let's say the restructuring completely the global economy. I don't expect that there is a clear strategy towards this goal, but by sure what I heard about the top officials is that the words that we are using to think about the future in the European context are changing. The head of the new Green Deal program in the European Commission, whose name is Franz Timmermans, have made in a recent session on research and innovation within the European Union. He made a speech in the plenary and he mentioned very clearly that the crisis, our crisis is biodiversity loss and that if insects will disappear, the entire economy will collapse in few years. And I was really, I couldn't believe my year when I heard him to state these messages very directly and very clearly in the plenary, talking about research and innovation in the European context, because it was the first time that I heard these messages from a top official politician working on these issues. So I think that especially this program that is going to start in a few months is allocating a huge amount of money with respect to other programs that we had in the past and the direction is clear in this way. So what we expect is that there will be by sure a lot of funds still allocated on technological innovations, on biotechnologies, on genetically modified organisms, such a kind of stuff. But on the other side, the values and the key values and the key concepts that we need to change how the economy is structured are coming with the funds. So if the funds will support this shift towards more environmentally oriented discourses, then the values and the concepts will arrive, let's say, as a consequence of found allocation, rather than vice versa. So the last one is about how we can convince the governments. I think that the governments should be aware of the fact that practitioners are already much more advanced than the policy makers are. There are a lot of initiatives that are going in this direction within Europe. The problem I mentioned in the presentation is that they are not visible. They are not networking with each other and they are not able to create a critical mass to act all together and to be recognized as a group or as an organization that can become an actor for the policy makers. But they are there. So if the governments understand that these initiatives have capacity to cover the fails of the markets and the failures of the policies, then they will recognize them as a consequence. Maybe I am a very optimistic person, I know, but I hope that this is the direction and I'm pretty sure that we are moving on that direction. It will take time, but we will get there. Thank you. Thank you so much, Laura. We have other questions here and I have a few more with me, but we can get back to them when the debate is open with the other panelists. I would like to really thank you. It's an honor for us having you here. It's very interesting for us in Brazil, in the world, actually, this European perspective, because in this, the moment we are living, we maybe, I think Europe is the main actor that is still environmentally sound or, you know, thinking of ways to advance. In this new century since, well, the US is maybe it will come back now, but we don't know. So everyone looks at Europe to see where you're heading and inspire us. So thank you so much for your presentation. We will be back with you soon. And, without any further ado, I would like to introduce the panel 4, I would like to introduce the panel 4, I would like to do Aurelio Padovesi, who works with the professor Laura and will moderate the panel. Thank you, Aurelio. I'd like to thank you since then, in the organization, a Daniela, a Marina, a Lucas, a Patrick, a chance to continue to join us, despite the adjustment and the change of presencial to online. É um prazer ter todos vocês aqui para enriquecer o debate. Aurélio, a palavra é tua. Obrigado, Cris. Bom dia a todas e todas. Prazer estar aqui com vocês nesse último painel desses quatro dias de discussões profundas sobre governança florestal. Muitas ideias, muitas realidades compartilhadas, perspectivas. E agora a gente entra nessa reta final, nesse painel final inspirado por um olhar possível para o futuro. A inovação social, que é um debate forte na Europa, mas que encontra certa realidade aqui no Brasil. Nessa realidade, a inovação social pode ser uma ferramenta de transformação onde as paisagens sejam mais resilientes e a sociedade mais inclusiva. Nesse painel quatro, a gente reuniu quatro exemplos que trazem um pouco do que pode ser essa nova paisagem sócio-inovadora. Então, vamos começar o painel com a Marina Campos, que é da TNC. E ela vai trazer uma primeira experiência, o conservador da Mantiqueira, muitos de vocês devem conhecer, o projeto conservador da Mantiqueira, ela vai apresentar em detalhes. A Marina, ela, enfim, trabalha como pesquisadora, professora, tem uma grande experiência e uma grande caminhada na The Nature Conservancy, atuando principalmente com arranjos regionais voltados à restauração ecológica. e é bacharel em biologia, embora também atue com a parte de sociologia, articulação e muitas outras coisas. Então, vou passar a palavra para a Marina. Marina, 20 minutos da sua apresentação. Muito obrigado por estar aqui. Depois a gente retoma, continua no debate. Obrigada, Aurélio, Cristina, todo mundo pelo convite. Bom dia a todas e a todos. Fico muito feliz. Agradecer ao Aurélio também, que foi aí meu guia por muitos anos na TNC. Ok, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje de alguns arranjos institucionais, municipais, voltados para o pagamento de serviços ambientais ambientais nesse âmbito do Plano Conservador da Mantiqueira. Para situar um pouquinho, vou falar o que é o Plano do Conservador da Mantiqueira e como ele nasceu. Bom, eu não sei se todos aqui conhecem, mas no município de Extrema, em Minas Gerais, o Paulo Henrique, que é o secretário de Meio Ambiente, que é essa primeira foto aqui, segurando uma mudinha de araucária, em 2005, em parceria com a TNC e outras instituições, ele começou um programa pioneiro de pagamento por serviços ambientais, que é o Conservador das Águas, voltado principalmente para a adequação ambiental das propriedades rurais no município. Esse programa é de grande sucesso, hoje tem mais de 5 mil hectares em processo de regeneração, de, desculpa, de restauração florestal, mais de 14 milhões de árvores plantadas, e nesses 15 anos ele recebeu a visita de muitos prefeitos, secretários de outros municípios que, espelhados nesse exemplo do Conservador das Águas, queriam reproduzir ou implementar algo semelhante no seu município. Ele sempre disponibilizou apoio técnico, mas ele via que não avançava, ele não observava outros municípios conseguindo seguir com algo semelhante ao que ele fez em extrema. Então, em 2016, ele começou essa iniciativa do Conservador da Mantiqueira, que busca, então, criar as condições necessárias para a restauração na região da Mantiqueira, três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Para dar conta desse desafio, então, foram divididos, um território enorme, né, de mais de 400 municípios, foi dividido em núcleos, né, para a gente tentar criar, então, arranjos locais e conseguir avançar e dar escala para o que ele fez em extrema, não é para repetir a receita exatamente, mas é para tentar criar programas semelhantes em outros municípios, né, a partir da governança, estruturação, né, fortalecimento de governança e arranjos locais. O principal objetivo, o nosso start, é a adequação ambiental das propriedades rurais com foco nos serviços ambientais, principalmente clima e segurança hídrica. E também gerar emprego e renda, né, o desenvolvimento socioambiental regional a partir da cadeia da restauração e dos produtos da floresta. Para dar conta desse desafio, são várias instituições reunidas, né, essa aqui, esse é o arranjo institucional do conservador da mantequeira. É muita gente, é gente grande, porque o desafio realmente é enorme. E quem trabalha hoje com restauração florestal, sabe que dificilmente os financiamentos, sejam públicos ou privados, pagam toda a conta, porque não necessariamente você chega numa região e você tá tudo pronto lá pra você plantar. Na verdade, isso nunca acontece. Então, você tem que fazer todo o arranjo local, você tem que estruturar, você tem que fortalecer governança, você tem que prospectar área, você tem que mobilizar proprietário, você tem que, às vezes, produzir muda, coletar semente. Então, é muito difícil. Você tem hoje várias fontes de financiamento diferentes, mas tem várias campanhas. Ah, um dólar, uma árvore, meio dólar, uma árvore, plante uma árvore, compre um detergente. Mas, assim, não é que você chega e planta árvore. Então, a gente precisa dessa união de instituições, de união de dinheiros mesmo, para financiar diferentes etapas do mesmo processo numa mesma região e conseguir dar conta desse grande desafio. Bom, como que a TNC atua dentro desse programa? O nosso papel nesse grande arranjo de instituições, ele é principalmente o da governança e arranjo institucional local. A gente sempre começa pelo governo municipal. Então, a gente visita as prefeituras. Aqui, o colega Patrick, em Pindamonhangaba, com o diretor de meio ambiente e o secretário de agricultura. Então, a gente visita todas as prefeituras que têm interesse. A gente apresenta o programa e a gente dá apoio técnico total. Por que a gente decidiu isso? Porque a gente percebeu que se a gente não trabalha a governança local e não estrutura a arranjo local, as ações de restauração, elas são pontuais e elas não se perpetuam no tempo. Então, considerando que a floresta, ela é, a restauração florestal, ela é uma ação de longo prazo e que a gente quer que essa floresta seja de qualidade, tenha sucesso e que ela se multiplique numa determinada região, a gente precisa envolver os atores locais. A gente precisa que eles estejam a fim, que eles entendam, que eles queiram, que o projeto seja deles, do jeito que eles acham que tem que ser, mas a gente precisa que parta de baixo para cima, senão vai chegar um recurso, uma ONG vai lá, implementa uma ou outra ação de restauração, acabou o recurso, acabou o projeto, isso não se perpetua na região e nem cresce em escala. Então, a gente trabalha todo um arcabouço legal, a gente parte da criação de um projeto municipal ambiental. Isso tudo é uma sugestão que a gente faz, mas quem vai criar é o município. A gente busca sempre a adequação ambiental da propriedade rural, pagamento por serviços ambientais, saneamento, a parte de conservação de fragmentos, então tudo cabe aqui. Isso é construído de forma conjunta. E é muito importante que a gente também crie um fundo de meio ambiente municipal para que o município tenha recursos para executar e gerenciar as atividades. Só que a gente olha para todas as outras leis que podem ter relação, que podem ser criadas ou que já existem no município com o que a gente está buscando. Então, por exemplo, o plano municipal de saneamento, a gente revê o plano municipal de saneamento e inclui nele infraestrutura verde. Porque hoje existe um decreto, principalmente Minas e São Paulo já tem isso, o Rio ainda não, em que parte do recurso, do lucro das agências reguladoras, como por exemplo a Sabesp, é revertido para o plano municipal de saneamento. Se esse plano, ele tem infraestrutura verde como uma forma para a manutenção de qualidade da água e quantidade, a gente pode investir em restauração de APP hídrica, por exemplo, com esse dinheiro. Programas municipais pré-existentes, como programas voltados à cadeia do leite, por exemplo. Plano municipal da Mata Atlântica, que já prioriza áreas. O plano diretor, que é onde nasce tudo. Então, como a gente encaixa tudo isso no plano diretor? Tudo isso pensando nessa manutenção das ações da restauração no médio e longo prazo. O licenciamento, então como que a gente trabalha com os municípios que têm o licenciamento ambiental municipalizado? Como a gente pega que o recurso dos passivos das obras no próprio município sejam revertidos para o projeto municipal? Mudanças climáticas, então porcentagem de IPVA, porcentagem de outras ações que geram emissões, como a gente reverte isso para o programa. Então, é um trabalho de pelo menos dois anos onde a gente trabalha esse arranjo legal. Aqui eu vou tentar... Gente, eu não estou, desculpa, contando o meu tempo. Qualquer coisa eu dou uma enxugada. Então, se alguém puder me avisar, eu agradeço. Aqui é um exemplo. Então, aqui em Confidentes, Minas Gerais, a gente tem a governança estruturada com a Prefeitura de Inconfidentes, o Instituto Federal do Sul de Minas, a Prefeitura de Extrema e nós da TNC. A gente criou o Arcabouço Legal com eles em 2017, a Prefeitura começou a mobilizar as propriedades rurais, o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, disponibiliza insumos para cercamento, por exemplo. A gente criou, junto com o Instituto Federal do Sul de Minas, um curso local que é disponibilizado gratuitamente para capacitação de técnicos em restauração florestal. Junto com eles, a gente também implementou uma unidade demonstrativa que hoje é uma área de pesquisa com alunos do Instituto Federal sendo bolsistas, para gerar conhecimento a partir da restauração também no município. a implementação, a gente capacitou a empresa Júnior, essa empresa Júnior contratou uma empresa local que foi criada para exercer a restauração, então não existia mão de obra especializada na região para executar a restauração, para implementar a unidade demonstrativa, a gente contratou uma empresa de paisagismo, que foi, assim, muito complicado, então a empresa Júnior do próprio Instituto Federal hoje é contratada pela WWF e subcontrata a mão de obra local para executar mais de 100 hectares de restauração no município. A gente também está trabalhando com eles a coleta de semente e a produção de mudas. Então, aqui um pouquinho do que foi a implementação dessa unidade demonstrativa, tem três tratamentos diferentes, então, muvuca de sementes, regeneração natural e plantio de mudas, e hoje a gente tem dois alunos bolsistas de pesquisa, trabalhando parcelas permanentes nessas unidades amostrais aí. Outro exemplo é o município de Cruzeiro, onde a gente teve uma entrada totalmente diferente, um arranjo totalmente diferente. A gente não começou com um arcabouço legal, a gente começou a partir de uma oportunidade que veio da implantação de uma unidade demonstrativa em 2017. O parceiro aí, Patrick, que está aí hoje, que faz parte da rede agroflorestal do Vale do Paraíba, identificou o Tales, que é o produtor rural, é um agrofloresteiro, que tinha interesse de transformar a propriedade toda em floresta. Então, ele topou fazer como uma propriedade escola, a gente fez cinco tratamentos diferentes na propriedade dele, com apoio do corredor ecológico, do Instituto Socioambiental, e foi uma experiência muito legal, a gente abriu as linhas, a muvuca de semente não dá para plantar em área íngreme, não mecanizada, então, o Patrick, aí o Instituto Curuputuba, veio com a ideia de resgatar essa cultura do carro de boi para abrir suco e a gente plantou semente, a gente teve vários voluntários, aí o Paolo da Baobá Florestal, então, a gente fez muvuca de semente, todo mundo trabalhou voluntariamente por uma semana, e aqui a gente tem alguns resultados, na linha do boi, como ficou, e em covetas, esse é o próprio Tales na sua propriedade. Quando esse plantio fez um ano, a gente fez um dia de campo para explicar tudo o que foi feito, discutir acertos e erros, a gente faz isso anualmente, esse monitoramento e discussão com a comunidade local, a gente chama principalmente os atores da restauração do Vale, são mais de 140 instituições, uma rede informal de pessoas interessadas na restauração, e daí, desses encontros, surgiu um grande parceiro também, que é o Fabiano, do Sindicato Rural de Cruzeiro, que hoje restaura mais de 100 hectares no município, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Cruzeiro e o Comitê de Bacias, principalmente a Câmara Técnica de Restauração Florestal, então o município não tem arcabouço legal, mas ele executa bastante restauração com esse arranjo que ele tem. A Prefeitura e o Sindicato e nós, que fazemos hoje a mobilização, mais de 180 propriedades estão nesse processo, o principal insumo vem do Comitê de Bacias aqui, a gente também está trabalhando a capacitação, então além desses dias de campo na propriedade do Tales, a gente estruturou um curso online para capacitar os atores no Vale do Paraíba, quem ministra o curso é o CEPAM e o WRI é parceiro nessa ação e a gente também está trabalhando a coleta de sementes e produção de mudas que eu vou mostrar mais para frente. O último exemplo é de Jacareí, que a gente teve uma entrada totalmente diferente, peguei três exemplos bem diferentes, a Ambev, que é uma grande empresa, tem uma planta em Jacareí e queria fazer um projeto voltado para a segurança hídrica na região. Então a governança é feita pela Ambev, a Prefeitura, a Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, a TNC e o Instituto Suínã. Não tem arcabouço legal, mas eles criaram um programa municipal que é o Renascentes, eles estão criando a parte legal, isso está sendo estruturado, o projeto já está pronto, só que ainda não foi aprovado por conta da pandemia. Foi definido área prioritária, a Ambev, com os recursos da Ambev, foram adquiridos imagens de alta resolução, base cartográfica, todo um programa e um sistema de gestão territorial foi desenvolvido e disponibilizado para a Prefeitura, o Corredor Ecológico está fazendo a mobilização e contratou mão de obra local e a restauração vai começar com recursos dos passivos da própria Prefeitura, são mais de 45 hectares que vão ser recuperados em propriedades rurais. E o Instituto Suínã está fazendo o diagnóstico socioambiental para escalar para outras microbacias que eles estão começando só com a microbacia prioritária de abastecimento do município. Esse é o último slide que eu queria falar dos coletores de semente do Vale do Paraíba que fazem parte do assentamento de Tremembé e Lagoinha. Então, para vocês terem uma ideia, eles foram capacitados final de 2018, início de 2019, começaram com 154 quilos e 6 espécies, ganharam 6.500 reais. Hoje, em 2019, eles já coletaram 600 quilos de 29 espécies e ganharam 37.500 reais. A TNC está trabalhando com a rede agroflorestal do Vale do Paraíba para que ela se formalize e tenha CNPJ e a gente consiga ampliar ainda mais a comercialização das sementes e de outros produtos da floresta, nativas e exóticos da agrofloresta. Então, esse é um grande avanço também no arranjo local. E permeando todos esses arranjos municipais, a gente tem arranjos com o governo do Estado e outros parceiros, que é o Polo Florestal Multifuncional, que foi puxado principalmente pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Programa Nascendes e o Conexão Mata Atlântica. Todos eles ocorrem no mesmo território e impulsionam também esses arranjos com a força do Estado. Então, aqui a gente tem Estado e Município trabalhando juntos. Tem um vídeo, pessoal, muito legal, que o Instituto Curuputuba fez e eu coloquei na minha apresentação. Então, quem tiver acesso às apresentações depois, vale a pena assistir. É isso, obrigada. Obrigada pela grande contribuição. Acho que você trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir, que eu gostaria de rememorar antes de passar para a próxima fala. a primeira coisa é o papel da educação nesse processo de transformação, da educação formal através do Instituto de Educação Federal e também da educação informal feita pela experimentação, a experimentação da bubuca, da agrofloresta, desse processo de empoderamento que é super interessante. Você também trouxe as questões de monitorar as ações, aprender com as lições e compartilhar essas experiências com os atores da restauração. E um ponto que é interessante aqui para a gente refletir é o pagamento do serviço ambiental ou uma inovação social nesse território, só para fazer o link com a fala, a palestra da nossa professora Laura Seco. Então, fica essa reflexão. E quais outras inovações estão sendo despertadas por essa pelo pagamento de serviços ambientais? E a importância também ficou clara aqui das instituições de grande porte, como a TNC, a WWF, que dão um fôlego para esses projetos de longa duração acontecerem e se sustentarem ao longo do tempo. Nisso, eu já vou pegar o gancho para a próxima fala, porque tem um arranjo institucional um pouco diferente, embora as instituições em determinadas locais e projetos elas trabalham junto, mas é um arranjo diferente, porque é um arranjo de um movimento, um movimento do Sem Terra num projeto semeando agroflorestas. Então, eu gostaria de convidar o nosso colega Lucas Antunes. O Lucas, ele é militante do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e ele integra o setor de produção, comercialização e meio ambiente e atua nesse projeto semeando agroflorestas ali na região da Zona da Mata, do Vale do Rio Doce. Ele trabalha com recuperação de áreas degradadas também, vocês vão ver que é um arranjo institucional diferente, mas a governança ela continua sendo um elemento importante e que inovações surgem. Bom dia novamente a todos e todas. Queria inicialmente saudar, então, em nome da professora Cristina Adams, a toda a equipe organizadora, né, para realizar este tão necessário evento e pelo convite e oportunidade de poder trazer aqui um pouco da experiência que o MST desenvolve na regional do Vale do Rio Doce. Então, sem mais delongas que o tempo é curto. O projeto semeando agroflorestas, então, teve seu início em 2016 por iniciativa do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra em seis macro-regiões do estado de Minas Gerais, norte de Minas, sul de Minas, o Vale do Rio Doce, que é a experiência que eu vou relatar aqui, Triângulo Mineiro, região metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata. Os projetos foram executados através de convênios firmados entre o Centro de Formação Francisca Veras, que é a nossa principal instrumento jurídico, é uma entidade do terceiro setor, com diversas outras entidades, né, a destacar a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e a Companhia de Desenvolvimento Econômico do estado de Minas Gerais, que é a Codemig, né, a atual Codenge. Como o Semeando Agroflorestas é um projeto com abrangência estadual, foi necessário, então, estabelecer composições de acompanhamento a nível estadual, regional e local, para garantir, assim, o andamento das ações e o alinhamento com os objetivos propostos, né. De forma geral, então, houve uma grande diversidade de arranjos nas diferentes regiões, variando conforme as especificidades do público-alvo, os insumos disponíveis, os atores envolvidos, outros processos que já estavam em andamento, né, e etc. O guarda-chuva criado pelo conjunto de ações espalhadas pelos diferentes territórios, teve como finalidade a implantação de sistemas agroflorestais como forma de difusão do conhecimento agroecológico, conscientização ambiental, recuperação e restauração de áreas de passivo ambiental, somadas à consolidação de estratégias para a geração de renda das famílias aliada à restauração ambiental. A equipe multidisciplinar inserida no projeto era composta por famílias assentadas e por profissionais das áreas agrícola, florestal, educação, saúde e cultura. Então, assim, são vários dos atores que se envolveram no processo de execução do semeando agrofloresta. Tentarei trazer aqui os principais de forma rápida. O principal, então, seria o camponês assentado, com suas especificidades construídas cultural e historicamente, que detém o conhecimento do território e é o ator que necessariamente tem que ser o sujeito no processo de restauração florestal. Se não entendemos isso ainda, acho que precisamos entender para conseguir planejar a partir disso. Outros atores, um conjunto de atores que também há que se reconhecer são as diversas entidades que o CFFV estabelece parcerias para a captação de recursos. Essas entidades, por mais que elas não atuem diretamente na base, elas têm seu envolvimento garantido através dos objetivos e metas da parceria, naturalmente os convênios, parcerias, enfim, possuem demandas para serem atingidas. Temos o Centro de Formação Francisco Averas, que é a entidade que centraliza, sobretudo, as ações de cunho formal, mas não só, também tem algumas de informal, e que tem um escopo de atuação bem mais amplos que uma parceria específica em si. As parcerias e convênios são instrumentos e ferramentas que possibilitam a atuação e a articulação, mas o Centro de Formação Francisco Averas possui uma estratégia ampla de atuação que é baseada no programa agrário do MST. e que o MST, então, que é um ator imaterial, digamos assim, mas que possui um conjunto de ideias, princípios e estratégias de atuação discutidas e referendadas coletivamente no Congresso Nacional do MST, que o nosso último congresso foi realizado em 2014, e que foi sintetizado e apresentado, então, o programa agrário. O que é o programa agrário? É a síntese das discussões e formulações ocorridas a nível nacional e que traça as principais diretrizes e estratégias de atuação do movimento para um determinado período de tempo. E que, em 2014, então, definiu a reforma agrária popular como a estratégia central de atuação, trazendo, então, além da clássica pauta da democratização de acesso à terra, a importância da produção de alimentos saudáveis, de qualidade e em quantidade, a importância da preservação e da restauração do meio ambiente e seus recursos naturais, já apontando como estratégia a agroecologia e os sistemas agroflorestais, o enfoque nas ações de cunha educativa e cultural, a importância da garantia dos direitos sociais, entre outros fundamentos. O programa agrário traz um conjunto de fundamentos que norteiam as ações da militância a nível nacional. Trago isso para entendermos as várias escalas de como se dá o processo organizativo do semeando agroflorestas. A definição de um programa agrário a nível nacional, que é o nosso principal documento orientador, como eu já disse. As diferentes articulações em cada estado, como a militância dos 22 estados em que o MST está organizado, recebe essas orientações e projeta suas ações a partir disso. E também uma enorme diversidade de arranjos e ações que ocorrem a nível regional e a nível local. Um exemplo de várias escalas de organização conectadas, conectadas através de uma estratégia central de atuação que se efetiva de acordo com as especificidades locais, com a materialidade lá da ponta ou lá da base. O semeando agroflorestas então é um projeto criado pela militância de Minas Gerais a partir do direcionamento do programa agrário do MST e que para possibilitar sua implementação lança mão de convênios e parcerias com algumas entidades públicas e privadas. O marco inicial de sua atuação foi através do projeto Radar recuperando áreas degradadas em assentamentos de reforma agrária um convênio que foi firmado entre o centro de formação Francisca Vérez e a Codemig em 2016. A partir desse marco inicial então se deram vários desdobramentos a nível regional e a nível local. O relato que eu vou trazer aqui hoje se concentrará nas ações desenvolvidas nos assentamentos da regional Vale do Rio Doce. Então um pouco das ações desenvolvidas e dos acúmulos do semeando agroflorestas. Muitas foram as ações desencadeadas através do semeando agroflorestas na região Vale do Rio Doce. Entretanto tivemos dois elementos que são fundamentais e que imprimiram a dinâmica da atuação e que foram e ainda são decisivos para a consolidação dos processos já construídos. São eles a construção de um viveiro de produção de mudas florestais nativas que veio a partir do convênio com a Codemig no assentamento Liberdade que fica em Periquito Minas Gerais e a consolidação dos chamados núcleos de agroecologia nos assentamentos que eu vou trazer um pouco mais de elementos para frente. Trarei alguns elementos para compreendermos o que são esses dois instrumentos organizativos e as diversas ações realizadas a partir deles. O viveiro de mudas e o vinho de Gouveia então. Frente a demanda de recuperação de áreas degradadas preservação dos recursos naturais e produção de alimentos saudáveis apresentados pelo programa agrário frente também à situação de degradação de solo que se apresenta nos assentamentos devido ao histórico de ocupação das áreas destinadas à reforma agrária e a identificação de que a falta de insumos é um fator diretamente limitante ao desencadeamento de ações e de processos de recuperação ambiental em áreas de assentamento o MST de Minas Gerais começou a construir parcerias no intuito de captar recursos para a implantação de uma rede de viveiros de produção de mudos no Estado. Atualmente temos consolidado seis viveiros distribuídos em áreas de assentamento no Estado de Minas Gerais as seis regionais que eu citei anteriormente. O viveiro construído no Vale do Rio Doce foi batizado como viveiro de mudos silvino golveia é muito importante trazê-lo aqui pois ele tem um papel de articular e de dinamizar as ações do semeando agroflorestas se tornando um local de referência para os assentados e para o público em geral. A capacidade produtiva do viveiro é de 720 mil mudas por ano focado principalmente na produção de mudas florestais nativas mas produz também outros grupos de espécies como espécies adubadeiras algumas espécies exóticas de interesse mudas de hortaliças enfim a utilização das mudas produzidas teve como foco a implantação dos sistemas agroflorestais recuperação de nascentes recuperação de áreas degradadas enriquecimento de quintais produtivos a criação de um espaço como o viveiro foi a principal ferramenta aglutinadora para a mobilização das famílias além de propiciar a criação de espaços educativos possibilitando visitas acadêmicas capacitações e atividades com as crianças matriculadas nas escolas do campo localizadas na região o segundo elemento então instrumento organizativo que a gente utilizou foi foi o os núcleos de agroecologia né como estratégia para fomentar as discussões sobre os temas dos assentamentos as famílias interessadas foram organizadas em núcleos de agroecologia divididos por assentamento os núcleos tinham como objetivo organizar as famílias para estudos de temáticas relevantes para o desenvolvimento das unidades de produção e realizar ações de trabalho cooperado chamados mutirões que promovessem a melhoria na qualidade ambiental geral dos assentamentos a organização dos assentamentos em núcleo de agroecologia foi um diferencial fundamental no trabalho a promoção de espaços coletivos de discussão de formação de mutirão e também de lazer contribuiu para que os assentados tivessem voz ativa nas ações do semeando e contribuíssem desde o diagnóstico das várias problemáticas presentes nos assentamentos bem como nas tomadas de decisão colaborando assim no direcionamento para ações chaves demandadas localmente eu vou tentar trazer aqui resumidamente um pouco das ações desenvolvidas e desencadeadas a partir desses dois instrumentos organizativos que são os viveiros e os núcleos a principal ação foi a implantação de sistemas agroflorestais a estratégia de difusão dos sistemas agroflorestais dentro dos assentamentos foi baseada em princípios metodológicos da metodologia camponesa camponesa que é um método de trabalho desenvolvido na Guatemala e em outros países da América Central a metodologia preconiza uma inversão de centralidade na atuação se comparado às metodologias de trabalho convencionais onde define o camponês como um sujeito central e dinamizador dos processos a serem trabalhados e atribui assim um papel de apoio e de facilitação à equipe técnica sendo assim foram identificados entre os assentados o que chamamos de promotores esses promotores são assentados que já desenvolvem algumas técnicas interessantes e inovadoras e que possuem certo nível de articulação entre os demais assentados são pessoas que por algum motivo são referências para a comunidade local esses promotores então são os agentes de multiplicação das tecnologias sociais que no caso a gente estava trabalhando com o SAP no intuito de difundir o máximo possível as informações e experiências em seus assentamentos objetivando assim construir processos auto-organizativos que não dependem necessariamente da equipe técnica de um projeto para ocorrer mapeados então esses agentes o Semeando Agroflorestas realizou atividades formativas formativas de âmbito regional em que havia a participação desses promotores não se limitando apenas uma família por assentamento buscando sempre a compreensão coletiva dos temas do programa importante ressaltar que um dos saldos positivos do trabalho com princípios da metodologia do camponês a camponês foi a compreensão pelo camponês e sobretudo pelos promotores de que eles próprios possuem as respostas para as várias dos problemas que os afligem cotidianamente que a resposta muitas vezes está ali está atrelada a eles através do conhecimento popular construído historicamente através de uma sucessão de processos de tentativa acerto e erro isso leva os camponeses a se reconhecerem no processo e a se e se colocarem como agentes de transformação da realidade local todos os trabalhos realizados pelos núcleos de agroecologia se deram na forma coletiva isso é em mutirão os mutirões de implementação do SAF seguiam uma lógica organizativa no primeiro momento ai desculpa no primeiro momento os núcleos de agroecologia organizavam os mutirões e a logística local alimentação e divisão de tarefas definição da data e demais detalhes eram disponibilizados então via semeando agroflorestas alguns insumos como como mudas um kit de irrigação de gotejamento pó de basalto como adubação de fonte mineral e etc os demais insumos como mudas de frutíferas sementes diversas mudas de hortaliças e esterco bovino eram providenciados pela família beneficiada que em conjunto com os demais integrantes do núcleo e a equipe técnica do semeando planejavam e executavam a implantação tendo como referência sempre os princípios agroflorestais trabalhados coletivamente no período inicial de trabalho a discussão sobre os sistemas agroflorestais era bem incipiente se caracterizando como uma novidade nos assentamentos no decorrer das oficinas e conversas iniciais foi possível identificar em conjunto com as famílias que ações relacionadas a tradição de plantar culturas consorciadas e o plantio diversificado de espécies frutíferas já eram práticas comuns aos agricultores e agricultoras assentadas na região a grande novidade foi a introdução de espécies arbóreas nativas nas áreas produtivas ressignificando assim a forma de trabalho e trazendo à tona a discussão sobre os benefícios ambientais e a importância da presença das árvores no sistema produtivo a introdução do componente arbóreo no sistema de cultivo dentro de um arranjo pensado com manejo de acordo com os princípios dos sistemas agroflorestais contribuiu sobremaneira para a transformação da paisagem dos assentamentos inicialmente as mudas de safra ocupavam uma área aproximada de 360 metros quadrados por família que corresponde à área implantada coletivamente durante os mutirões é uma área inicialmente pequena porque era o que dava para ser coberto pelo kit de irrigação disponível com o desenvolvimento das experiências houve então uma expansão dos sistemas com base em diversos fatores como disponibilidade de água oferta de força de trabalho interesse produtivo vocação da família o relevo do local insumos disponíveis enfim o resultado da interação dessa diversidade de fatores foi a consolidação de sistemas agroflorestais complexos e biodiversos formados por um mosaico de subsistemas com diferentes composições e comunidades vegetais fases de desenvolvimento e intensidades de manejo adaptadas a cada realidade pelos próprios agricultores que o conduziam através dos núcleos de agroecologia foi possível executar também ações como a recuperação de nascentes o trabalho de proteção de nascentes e plantio de mudas florestais nativas em seu entorno recuperação de áreas degradadas foram mapeadas coletivamente as principais áreas degradadas do assentamento e executado o plantio em parte dessas áreas coletivamente sempre com os núcleos de agroecologia contenção de erosões teve construção de barreiras desvios plantio de bambus em processos erosivos etc tais ações surgiram como demandas apresentadas pelos próprios integrantes dos núcleos de agroecologia e ocorreram nos assentamentos onde o núcleo já estava mais engajado teve também as ações que a gente está chamando de formação ambiental os espaços de debate e formação teórico prática ocorreram a nível local nas reuniões do próprio núcleo de agroecologia que era um dos principais espaços de discussão e interação e também ocorreram a nível regional envolvendo atores de diversos núcleos a destacar três grandes momentos que foram marcos importantes na realização do trabalho em setembro de 2016 quando foi realizada a primeira oficina sobre os sistemas agroflorestais contando com a participação de cerca de 70 pessoas em março de 2017 quando foi realizado um seminário sobre princípios agroecológicos com mais de 80 pessoas e em agosto de 2018 teve a realização de um curso regional teórico e prático sobre sistemas agroflorestais com duração de três dias e participação de 40 pessoas consolidando assim um ciclo de aprendizagem e um grupo apropriado do tema e com capacidade de replicação das técnicas apresentadas então quem participava desses processos de formação a nível regional sempre retornava ao seu núcleo de agroecologia a sua base o seu assentamento com a tarefa e o compromisso de ser um agente multiplicador dos ensinamentos aprendizados aprendidos outra ação que merece destaque foi a visita técnica ao assentamento Mário Lago para conhecer a experiência em sistemas agroflorestais desenvolvidos na região de Ribeirão Preto em São Paulo que é um exemplo de pioneirismo e referência a nível nacional o camponês tem muito disso de ver para crer as visitas técnicas contribuem imensamente nesse sentido a possibilidade de conhecer uma experiência que já vem apresentando sucesso sendo aplicada por outro camponês que tem diferença mas que ao mesmo tempo também acerta um nível de semelhança é muito convincente é muito proveitosa um dos princípios que o método do trabalho camponês é camponês trabalho é de que a palavra convence mas o exemplo arrasta o processo de criação e empoderamento dos núcleos de agroecologia fortaleceu vínculos que foram capazes de proporcionar diversos momentos de debate sobre questões ambientais inclusive com a participação das crianças com apoio de educadoras e educadoras das escolas nos assentamentos na comemoração do aniversário de um ano de fundação do Viveiros Silvino Gouveia foi realizada uma visita que contou com a participação de estudantes de quatro escolas sediadas nos assentamentos Barra Azul Ulisses Oliveira Osiel Alves e primeiro de junho além da participação das crianças dos assentamentos do assentamento do Liberdade onde está sediado o viveiro durante a visita foram desenvolvidas palestras e oficinas relacionadas à temática ambiental obtendo a participação de mais de 250 pessoas entre estudantes educadores e educadores e viveiristas algumas outras algumas outras ações que também foram realizadas é a questão da incentiva a comercialização através de circuitos curtos de comercialização cestas agroecológicas participação em feiras locais e regionais a promoção a criação de entidades jurídicas que são associações em diversos assentamentos a associação regional que está em processo de criação hoje a cooperativa regional que foi fundada bem recentemente que são instrumentos jurídicos essenciais para que os assentados consigam acessar alguns mercados institucionais como o PNA e o PAA também houve promoção ao beneficiamento da produção como forma de agregação de valor sobretudo o produto da farinha que é algo muito produzido nessa regional então um pouco dos principais desafios e limites que se apresentaram ainda nesse tempo de execução do projeto semeando agroflorestas uma primeira dificuldade é a questão de conciliar uma demanda de ganho de escala e redução de custo que é uma tendência já consolidada no rol de projetos que prospectamos em geral há uma necessidade de redução de custo por hectare então a gente vê projetos com escopo cada vez mais reduzidos que impossibilitam ou dificultam o andamento de algumas ações como às vezes falta material de cercamento o recurso que tem para insumo insuficiente ou até mesmo não tem recursos para fazer um etapa de diagnóstico adequado da área são dificuldades vivenciadas cotidianamente que prejudicam o andamento dos processos em geral e a adesão principalmente a adesão de novos beneficiários a geração de atritos entre os assentados que já são contemplados pelos projetos interfere consideravelmente na adesão de novos beneficiários ainda nessa problemática da redução geral do custo um problema específico que se tem com os modelos de restauração que trabalham com sistemas agroflorestais é que a necessidade de acompanhamento técnico é muito mais presente demanda um acompanhamento muito mais presente e ativo em termos orçamentários isso é uma atividade que onera o custo final do projeto os formatos do projeto também quando a gente está trabalhando da restauração convencional é o que a gente chama de restauração convencional é o que é uma dificuldade específica das áreas de assentamento se tratando de modelos convencionais de restauração em geral se tem uma baixa adesão dentro das áreas de assentamento e quando tem a adesão tem dificuldades de se perpetuar a médio e longo prazo então projetos com modelos de restauração contemplando sistemas agroflorestais potencializa a adesão dos produtores e possibilita desenvolver na prática conceitos e princípios que promovem a compreensão por parte do produtor sobre a temática ambiental então o SAF é como se fosse uma ferramenta e um gatilho de discussão da questão ambiental e consequentemente a promoção da conscientização ambiental já me encaminhando para encerramento que acho que o tempo já está em cima para que ocorra o avanço do processo de restauração efetivo é necessário que avance também outros processos o reflorestamento por si só pode não ser suficiente e aqui eu estou falando da experiência que a gente vivencia que a gente desenvolve é necessário que o beneficiário entenda o que está ocorrendo naquela área o porquê a importância e até o retorno em serviços ambientais que ele terá a compreensão desse processo por parte do beneficiário é peça-chave para a assertividade do processo de restauração então assim encaminhando um desafio muito presente quando se trabalha em pequenas propriedades é o desafio de alinhar a recuperação da vegetação nativa a conservação da biodiversidade que ainda está presente ali e a produção agropecuária essas atividades devem ser planejadas de forma integrada como os diferentes sistemas dialogam se conectam para que haja então a potencialização dos benefícios socioambientais em suma é necessário traduzir para os beneficiários dos projetos que a ação de restauração de paisagem melhora sua qualidade de vida em particular melhora através do aumento da produtividade através da agregação de valor da produção pela certificação ambiental através da diversificação da renda e etc mas que também beneficia a sociedade como um todo já que potencializa os serviços ecossistêmicos então um dos desafios principais então é demonstrar a interdependência das questões ambientais de produção agrícola de forma a promover uma agricultura que seja produtiva em termos econômicos e que gere baixo impacto ambiental para isso é necessário que esses sistemas estejam inseridos e integrados em uma paisagem de elevada diversidade natural e com grande provisão de serviços ecossistêmicos quando a gente fala de restauração de paisagens aqui na regional do Vale do Rio Doce é desses desafios aqui que a gente está se propondo então eu trouxe algumas fotos aí das primeiras dos primeiros sistemas agroflorestais que foram implantados hoje já estão com três anos e que para nós é uma satisfação ver como o processo está se encaminhando então é isso fantástico Lucas sua apresentação muito inspiradora acho que traz uma abordagem social para as ações de restauração florestal que engrandece muito nosso evento sou muito grato é muito gratificante ver uma liderança jovem com tanta propriedade falando de assuntos tão complexos e traduzindo isso para a gente rapidamente em 20 minutos em exemplos concretos de como que essa governança florestal pode acontecer na ponta e como vários processos sua fala é uma sucessão de inovações sociais de transformações profundas de pensamento e reflexão sobre não só como se implementa um projeto de restauração mas como se faz isso com ganhos sociais acho que desde o início que você traz resgatando um pouco da sua apresentação a questão de inovação nas parcerias uma parceria que ela não vem por um interesse de executar um projeto específico mas ela vem como resultado de uma discussão participativa onde com uma forte materialidade de base local você falou isso onde só o movimento social pode trazer essa reflexão profunda e empoderar as pessoas para construir um processo que resulte num programa agrário que tem como foco a agroecologia e a restauração das paisagens e aí a gente vê que esse começo inovador ele já resulta em núcleos de agroecologia no empoderamento das pessoas na possibilidade de se experimentar de se tentar algo novo e não acreditar no agente de transformação que acho que isso é importante que me leva a uma reflexão que é que o arranjo institucional cria um mundo onde muitos mundos cabem um mundo de experimentar de fazer diferente de tentar isso só é possível com a confiança então parabéns pelo trabalho muito desafiador e conte conosco no que for preciso bom passando agora dessa escala mais programa projeto porque de fato conservador da Mantiqueira apresentado pela Marina anteriormente o SEMIA na agrofloresta são programas onde vários projetos se encaixam vamos descer um pouco mais nessa nossa escala de projetos e entender uma realidade um pouco mais um pouco mais local entender aí a história de uma organização que foi criada para cuidar de um desafio que é o engajamento e a restauração do entorno de um parque estadual aqui lá em São Luís do Paraitinga em São Paulo eu estou falando da Carui que é uma OSCIP e para isso eu gostaria de chamar a nossa colega Daniela Cura ela é a diretora dessa OSCIP da Carui e ela atua também como técnica na região do Vale do Paraíba promovendo também a agroecologia a gente vê que a agroecologia ela passa independente da onde da paisagem que a gente fala do arranjo nacional a agroecologia ela está ali como instrumento mobilizador e transformador também voltado com projetos programas de restauração ecológica agricultura ecológica educação ambiental e articulação territorial então sem mais delongas vou passar a palavra para você Daniela muito obrigado obrigada Aurélio obrigada a todas e a todos que estão aqui com a gente hoje queria agradecer o convite especial da Luciana e da Cristina por estarmos aqui obrigada em nome da Carui nós somos convidadas a compartilhar com esse seminário com esse espaço um pouco da trajetória da entidade da Carui e a relação com os produtores aqui no âmbito local então para iniciar essa fala eu não poderia jamais começar sem citar essa grande imensa teia de pessoas entidades e parceiros que temos ao longo de 17 anos no trabalho local e agora regional então muitas entidades privadas instituições públicas agricultores consumidores professores merendeiras enfim uma infinidade de pessoas que quando eu estava montando esse slide não caberia todo mundo nessa teia então por isso eu resolvi trazer a figura de uma teia para mostrar e ser muito grata a todas as pessoas que conosco compartilham dessa dessa realidade e dessa proposta de transformação nós estamos aqui no Brasil né estado de São Paulo nessa região rosa aqui do mapa que é o Vale do Paraíba do Sul por São Leste do Estado de São Paulo e mais especificamente nessa porção Leste nesse município São Luís do Paraitinga e no qual a gente atua também na atividade da Serra que são municípios vizinhos região da Serra do Mar e aqui esse mapa é um mapa da nossa do nosso início né do nosso começo de atuação então só pra gente situar onde estamos ali o município de São Paulo litoral norte então é nessa dessa região que a gente está falando e essa região tem essa característica né então uma região conhecida e ficou eternizada na fala do professor e pesquisador Aziza de Sáber que é de São Luís é um luizense né que é esse mar de morros né que nós temos aqui na região da Serra do Mar essa grande faixa à esquerda que vocês veem de vegetação é o Parque Estadual da Serra do Mar aqui pra gente Núcleo Santa Virgínia né Humanidade de Conservação a maior no estado de São Paulo da Mata Atlântica né em extensão e a direita já é o município a zona de amortecimento do parque já com as fragmentações e toda essa composição da paisagem que tem entre elas essa esse cenário né rios enchentes pastagem a gente tem a gente está numa região de 70% quase de ocupação por pastagem em parte degradada braquiária e também temos cifricultura de eucalipto e entre outras atividades como atividades agrícolas né e outras então esse é um pouquinho da nossa fisionomia da nossa paisagem aqui da qual a gente está atuando e da qual eu vou apresentar pra vocês o que a gente vem fazendo né a Carui ela foi constituída em 2003 por um grupo de pessoas de São Luís e que vieram morar em São Luís né que são os nossos o pessoal que chama dos estrangeiros né os turistas de fora e tinha um foco inicial de trabalhar pela melhoria do que eles chamavam de qualidade de vida das pessoas pautado pela cultura pelo trabalho com saúde patrimônio arquitetônico e também um viés muito forte por um trabalho junto a unidade de conservação na gestão ambiental nas questões ambientais do município né foi fundada em 2003 como eu disse e a Carui só pra quem tiver curiosidade é uma palavra em japonês porque uma das nossas fundadoras a Alice trouxe essa palavra né uma japonesa e que quer dizer transparência algo translúcido né então ela traz essa energia também pra instituição e aí ao longo desse tempo a ideia é a gente falar um pouco a partir de uma linha do tempo da instituição né então em 2006 pra 2007 junto a uma parceria com a unidade de conservação esse viés ambiental da instituição foi se materializando foi se destacando dentro desse cenário de diversos temas que a gente vinha atuando e a partir de um trabalho do gestor do parque né do João Paulo Vilani voltado para a recuperação e reprovamento da Palmeira de Uçara uma espécie ameaçada de extinção pela extração ilegal do palmito na Mata Atlântica e a identificação dele e de outros pesquisadores como uma situação mais ou menos assim de extinção local da espécie ele propôs uma parceria para a Carui e iniciamos então o primeiro projeto da instituição que foi o Semeano Sustentabilidade voltado ao manejo da Jussara onde a gente a partir de sementes colhidas no parque o viveiro do IEF em Pindamonhangaba do Instituto Florestal produzia as mudas essas mudas vinham para fragmentos florestais para propriedades locais para que esses proprietários plantassem essas mudas então essa foi a primeira iniciativa que a instituição teve de relação com a sua comunidade a partir de uma demanda que veio da unidade de conservação e dessa observação e necessidade em repovoar uma espécie ameaçada e de tão grande importância para o sistema e para a biodiversidade nesse início nós tínhamos a agroecologia como uma vontade ela ficava na nossa vontade na vontade minha e de outras pessoas da instituição de realmente avançar nesse sentido logo na sequência no ano seguinte algumas pessoas das comunidades se aproximaram de nós no intuito da gente avançar um pouco no trabalho com a Jussara e pensar na Jussara como uma possibilidade de geração de trabalho de renda para essas comunidades do entorno do parque e numa relação também de minimizar os conflitos em relação à extração ilegal e aí começamos uma série de ações e oficinas voltadas à extração da polpa a monitoramento dos frutos identificação da época de safra dessa espécie e o início da implantação de viveiros para a produção de mudas então aqui não mais lá em outro município pelo Instituto Florestal mas pelas próprias comunidades do entorno do parque e aí eu trouxe aqui como um destaque só essa figura porque esse foi o primeiro viveiro que a gente implantou e quando nós fomos conversar com essa família o seu família do seu porfírio a única área que ele cedeu para a gente na propriedade para implantar o viveiro foi uma área de APP e aí a gente ficou assim meu Deus como que a gente vai implantar um viveiro na APP não podemos fazer isso mas era a única área que ele cedeu para a gente fazer e aí nós topamos nós topamos implantar um viveiro na APP porque a situação era ou a gente entra na propriedade para dialogar com essas pessoas ou a gente não entra então se a condição era essa a gente aceitou a condição e aí eu brinco que aqui nessa foto tem até o pessoal do parque ajudando a gente a montar o viveiro então era uma dita transgressão a gente implantar esse viveiro nesse lugar mas foi a forma como a gente encontrou de abrir e se aproximar de começar um diálogo com essa comunidade e aí a partir disso então a gente começa e aprofunda um trabalho voltado a extração da polpa a coleta dos frutos e com um destaque muito grande para a presença das mulheres então nesse momento a área que tínhamos para trabalhar era a APP com o viveiro o repovoamento com a Jussara que em nada implicava no restante da propriedade era algo que ficava lá no meio do mato que se fizesse ou não fizesse para esses proprietários às vezes não tinha muita diferença então era uma área meio que relegada lá vocês podem entrar vocês podem mexer mas no restante não mas lá vocês podem trabalhar e aí quem veio com a gente no primeiro momento foram as mulheres então a presença forte das mulheres era muito marcante nesse início e aí começou a ser uma produção de frutos de polpas de alimentos da Jussara que a gente começou a trazer para a cidade começou a mostrar para a cidade para os consumidores o que era possível fazer com um produto da biodiversidade da floresta colhido por essas comunidades então a gente fazia eventos na cidade com uma mesa repleta de alimentos com base na Jussara e também esse alimento foi inserido na merenda escolar como polpa e como bolo então começou-se uma aproximação com os programas da alimentação escolar e fortalecendo essa relação com as mulheres a implantação dos quintais agroflorestais e também essa implantação das frutíferas em alguns quintais que ainda estavam por vir esse começo desse diálogo mais relacionado às plantas e às frutas aqui eu só trouxe duas falas importantes de duas pessoas da comunidade que a partir do projeto viraram monitores ou guarda-parques então eles trabalham no parque hoje uma delas é essa fala do Cristiano que ele disse que o projeto abriu portas para o parque e essa importância de se trabalhar profissionalmente os viveiros e o trabalho não só com a Jussara mas com outras espécies então o nosso trabalho a partir daí foi ouvir o que essa comunidade trazia e demandava e a partir dessas demandas do qual a gente foi criando uma confiança a gente foi expandindo a nossa atuação ao mesmo tempo que em 2009 então a agroecologia deixou de ser vontade passou a ser princípio da instituição a partir de um trabalho interno institucional que a gente fez e de entender que para a gente mover a gente tinha que comover as pessoas então é mover com então a partir de então a gente entende que a gente precisa cuidar da gente do outro e do ambiente então é a partir desse princípio que a gente traça e fortalece todo um trabalho em 2009 para 2010 ainda nesse cenário ainda bem lá distante dentro do fragmento florestal olhando ainda para a Jussara mas com essa vontade dos agricultores de começar a produzir outras espécies a gente tem a grande enchente de São Luís do Paraitinga que devastou a cidade essas são algumas imagens de como a cidade ficou e ao mesmo tempo a gente vinha fazendo um diálogo de como atuar numa bacia que era a bacia do Rio de Chapéu uma das bacias prioritárias hoje para a restauração do estado de São Paulo e que também tem influência nessa enchente de São Luís nessa época formou-se o conselho de planejamento do município um lugar de muita gente universidade projetos órgãos públicos entidades privadas todo mundo falando e fazendo pesquisas na zona rural e fazendo um monte de conversa com as pessoas e a gente então definiu para olhar para essa bacia e fazer um planejamento para ela a partir de um olhar da restauração ecológica da bacia do Chapéu e desde então a gente veio a partir de 2010 e daí para frente olhando como a gente trazia isso para os projetos a ação com a Jussara continuou forte dentro dessas comunidades e aí somou-se a essa experiência das áreas com Jussara o olhar para as APPs para as áreas de preservação permanente já com a produção de mudas dentro desses viveiros e daí não mais na APP aquele viveiro que estava na APP ele passou ele mudou de lugar ele foi para uma área mais nobre da propriedade e as mudas começaram a ser produzidas grande parte dessas mudas que foram para essas áreas de restauração vieram desses viveiros e na sequência a gente ampliou essa conversa com as comunidades da bacia do Chapéu para ouvir deles também o que eram as demandas o que eles enxergavam como demandas a restauração das APPs a proteção da beira do rio era uma ação importante quais outras eram ações importantes nesse cenário nesse trabalho a gente conseguiu implantar algumas áreas demonstrativas de restauração e gerar um plano de restauração para a bacia ou um subsídio para um plano de restauração que foi que veio orientando a nossa captação de recursos e a nossa ação no território junto com isso em 2012 a gente iniciou um projeto também de sustentabilidade mas voltado a restauração ecológica dentro do parque em áreas de APP bem interessante porque a gente teve que ao sair da área de floresta com a ação da Jussara e vir para uma área de proteção da nascente da beira do rio nas propriedades a gente teve que fazer um trabalho de capacitação com empresas locais que não faziam plantios orgânicos e agroecológicos só convencionais e isso foi um grande desafio para nós que tinha uma equipe de mulheres conversar com homens então esse cenário era bastante dificultoso e que nos fortaleceu muito e todo um trabalho muito conectado a esses agricultores e a esses atores locais nós fizemos um trabalho de linha do tempo da ocupação do solo com esses agricultores e produtores locais do qual foram identificadas linhas de atuação então aqui só quero trazer três falas dessas pessoas que são muito importantes uma delas foi quando a gente olhou para dentro da cerca da recuperação da nascente e o agricultor falou assim nossa mas aí dentro é tão bonito e aqui fora o meu pasto está tão feio por isso que a minha vaca quer entrar lá e comer essas mudas e aí a gente falou assim então por que a gente não olha para o pasto então e não só para dentro da cerca onde está a nascente vamos olhar para o pasto o que a gente faz com esse entorno a outra fala importante foi que da Santina essa pessoa essa mulher brilhante né de fibra e que ela olhava as nossas áreas de plantio dentro das áreas de nascente e a gente fazia a roçada da braquiária e juntava no pé das mudas e ela lá no pomar dela varria o pomar o pomar era limpo tudo varrido não tinha uma folha no chão e ela olhava a gente fazer isso dentro da cerca e ela fazia diferente fora e aí ela começou a juntar essa folhagem toda no pé das plantas e aí ela disse que era porque a gente fazia isso dentro da área de nascente ela resolveu fazer isso no pé das plantas e ela viu o efeito que isso deu positivamente né e uma terceira fala era que a gente nesse projeto a gente estava falando uma coisa e fazendo a mesma coisa do que falávamos então isso foram essas três falas foram falas importantes colhidas por nós que nortearam também o nosso trabalho local um trabalho um trabalho que foi sustentado pela confiança pela constância naquilo que a gente falava e fazia né e pelo compromisso com essas pessoas e dando continuidade então a gente passou da área de Jussara da área de APP então para a área das hortas então a gente começou a avançar um pouquinho mais dentro da propriedade ainda numa frente muito forte com as mulheres mas nesse trabalho já de produção de alimentos já não mais só dentro da floresta mas fora da floresta olhando as áreas de produção e um grande desafio acho que muito coerente aí com a fala do Lucas anteriormente o desafio nos processos de organização né social nos processos coletivos esses são grandes desafios né que permeiam todo esse trabalho a relação com as pessoas é a partir de 2013 em 2014 então vem um outro programa junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do qual então finalmente a gente consegue entrar consegue um espaço para dialogar sobre a pecuária um espaço dominado pelos homens pelo homem da família pelo dono da casa né por essa imagem né um lugar quase que não 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 penetrável né principalmente por mulheres e aí a gente pauta esse assunto e as nossas reuniões era quase que só gente de mulher só a equipe técnica e o restante eram homens né e a gente foi aos poucos e vem né ainda porque é um trabalho ainda que tem continuidade de avançar nesse cenário e falar da propriedade como um todo então a gente começa a olhar e ter uma visão mais ampla da propriedade uma visão sistêmica do que é essa propriedade e esse território em 2017 também a gente traz esses assuntos para a cidade então a gente começa as feiras de sementes a feira de troca e a gente começa os diálogos dentro da cidade a partir desse evento adivina prosa em que a gente traz os assuntos da alimentação da saúde né da economia do turismo para a conversa então esse assunto não é mais só da agricultura esse assunto é do município né é da localidade em 2018 se fortalece se junta aqui o projeto Conexão Mata Atlântica com a secretaria do qual a associação biodinâmica hoje é executora e nós somos parceiros locais né fortalecendo uma rede de pessoas né o que antes lá no começo eram seis famílias envolvidas e 24 propriedades participantes aqui a gente passa para um número muito maior de pessoas envolvidas e abrangendo desde a pecuária a produção de sementes criolas a implantação de sistemas agroflorestais ao manejo agroecológico das hortas e com uma contínua presença fortíssima das mulheres em todas essas ações né dentro dessas prosas que viemos para a cidade né provocar surge aí uma ação diretamente com os agentes de saúde pautado pela alimentação e também um trabalho com os professores conectando a realidade escolar a identidade local do município município rural dentro do processo da agroecologia de entender a biodiversidade de entender os recursos hídricos que temos nessa região então vem se juntando aí não falamos mais só de agricultores mas de professores e essa grande rede de atores locais que a gente tem pandemia 2020 chegamos na pandemia como trabalhar a distância no isolamento para quem sempre trabalhou muito junto das pessoas muito ouvindo o que as pessoas pediam e traziam e aí foi um exercício grande de desenvolver criatividade criamos aí uma iniciativa que é o divino alimento uma reconectando consumidores e agricultores e falando de uma economia local que passa pela floresta pela água pela propriedade rural pelo consumo pelo ato de consciência e com tudo isso além de fortalecer a nossa relação com esses agricultores nesse processo de continuidade de geração de muitos conflitos a gente também conseguiu estabelecer essa mesma estrutura de confiança e credibilidade a diversos parceiros dentro da pandemia nós escrevemos um projeto muito grande aqui para o Vale do Paraíba nesse território todo com essas instituições todas então ampliando esse diálogo não só mais no nível local mas também no olhar mais regional da nossa atuação e como ela se reverbera e se identificando com muitas outras entidades que vem fazendo as mesmas ações e que somadas ampliam na pandemia ainda uma abertura e fortalecimento das políticas públicas principalmente voltadas à alimentação então inserção de frutas nativas como o cambucir a jabuticaba a ajussara nas cestas na alimentação por meio de programas da alimentação e também a continuidade da captação de recursos para restauração ecológica na nossa bacia hoje já fortalecendo os projetos que já vinham acontecendo então numa integração dessas ações junto com o projeto Conexão em especial olhando para a propriedade como um todo então esse desenho aí esse polígono mostra o olhar mais integrado para a propriedade a partir do início que começou olhando para aquela área que não tinha ajussar e a gente queria repovoar mas são grandes os desafios eu só queria colocar um áudio se eu tiver um tempinho é muito curto é um minutinho só de um agricultor para a gente entender um pouco essas dificuldades que temos em tempos de distanciamento de tecnologia como a gente precisa criar é um agricultor que mandou um áudio para a gente para a gente conseguir fechar o polígono dele para esse projeto que a gente está em fase de aprovação e como a gente estabelece relações nesse tempo então só para a gente conseguir ouvir aqui um pouquinho de como a gente se comunica em tempos de pandemia é o seguinte é os dois juntos entendeu sobe ali daquele pontinho ali ao invés de separar ali é o outro junto lá mesmo está certinho é que eu consegui abrir agora mole aí aquele que você mandou ontem passa para a sola e em cima pega a represa e o outro pega para a esquerda ali em cima então é é é aquele jeito esses dois juntos aí aí se você quiser faz os dois juntos e manda para mim e eu já falo para você tá é aquilo ali não subindo mas ao invés de ele parar ali perto da represa ele sobe aquele outro que você fez então vai dar uma área grande entendeu vê aí direitinho para mim aí você pode mandar os dois juntos e manda para mim então esse é um desafio de quem hoje está atuando a distância é tentar se relacionar e compreender e acolher com muito cuidado tudo isso que é gerado e construído nessas relações e por último é aquele mapa inicialmente que nós dissemos que começamos aqui em São Luís do Paraití Inatividade hoje estamos em Redenção da Serra atuamos no outro núcleo no Vale do Paraíba com parceiros vizinhos do outro lado na Serra da Mantiqueira e olhando para um grande canal de comercialização e de consumo que é o eixo Rio-São Paulo e o eixo do litoral norte paulista como consumidores de água de floresta de alimentos e de biodiversidade esse é o meu último slide eu só queria fechar que em 13 anos a gente captou mais de 12 milhões de reais aqui para o nosso território ajudamos a gerar essa renda por meio desses produtos envolvemos e hoje a gente tem esse número de pessoas envolvidas com as nossas ações e com muita alegria é que eu posso dizer que a Jussara plantada lá em 2007 tem dois anos que elas começaram a dar frutos na nossa região então plantem árvores porque veremos o resultado desse trabalho obrigado obrigada Aurélia obrigada a todo mundo obrigado a você Daniela apresentação inspiradora né bom daria para a gente falar muito sobre isso conversar muito sobre a sua apresentação mas o ponto que eu vou destacar é que a restauração que vocês fizeram pelo formato participativo todo o engajamento ela foi capaz de mudar as pessoas que estavam acompanhando a restauração que no começo até de repente duvidavam e isso depois levou para uma transformação do território da educação da saúde das relações das pessoas e nesse processo de transformação eu vou chamar um inovador transformador agora para falar também aí do Vale do Paraíba é uma pessoa muito entusiasmada com essas oportunidades da restauração tem trabalhado muito com isso o Patrick Assunção ele é do Instituto Curuputuba ele é produtor rural silvicultor agrofloresteiro é um empreendedor da área de reflorestamento planta eucalipto planta saf planta outras espécies e é uma pessoa que tem atuado diretamente aí na região do Vale do Paraíba nessa prospecção de novos mercados para produtos florestais madeireiros e não madeireiros então muito obrigado pela sua participação Patrick é contigo obrigado Aurélio obrigado turma prazer estar aqui com vocês poder falar um pouco aqui do trabalho legal estar aí em conjunto com Marina e Dani que a gente está sempre na região aí fazendo criando aí todas essas oportunidades cada um com o seu um município mas já fazendo isso em áreas regionais eu vou passar aqui já que o meu tema é introdução de mercado eu vou eu vou apresentar uma deixa eu fazer aqui uma uma realidade daquilo que a gente faz aqui na fazenda Curuputuba falando da questão de mercado eu alguns um ou dois anos atrás eu a gente eu tinha uma certa dificuldade eu de saber o que é o Patrick o que é o produtor rural o que é o Instituto Curuputuba então a gente acaba se confundindo no meio dessa desse trabalho todo e a questão institucional tem levado bastante importância na minha vida até porque dentro da minha propriedade com o sistema agroflorestal é diferente de uma monocultura a gente tem muitos produtos em poucas áreas e sozinho não se faz nada né então tem que ter um envolvimento um relacionamento humano com todos os parceiros e proprietários de terra que o Vale do Paraíba são mais de 30 mil produtores só o Vale do Paraíba paulista então é muita gente são espaços pequenos de área média de 20 hectares por proprietário com um diagnóstico feito pelo WRI nessa época o Aurélio estava encabeçando isso o Rome foi muito importante para a gente para entender as oportunidades de negócio de uso de solo sabendo sabendo que tem mais de 40 mil hectares de reserva legal para ser restaurado no Vale cento e tantos mil hectares de áreas de baixa produtividade entre 250 e 300 reais por hectare ano então são aquelas pastagens degradadas aqueles mares de morro que a gente chama de vaca alpinista quer dizer umas vaquinhas magrinhas ruins enfim que já tem uma cultura de várias gerações lá no Vale e como o desafio assim como a Dani colocou muito bem como é que você de que maneira que você convence convence esse produtor a mudar a parte da sua produção para outra qual a responsabilidade que a gente tem de poder criar isso e trazer são com experiências e eu acho que isso tem acontecido no Vale e certamente em vários outros lugares do país mas vamos lá aqui alguns objetivos que a gente tinha colocado tem e trabalha aqui pelo Instituto em relação a restauração ambiental atrelado a produção agrícola e florestal e eu acho muito importante esse resgate das tradições locais dos usos daquilo que era alimento de qualidade nativo ou mesmo vindo de outras partes pensando de um dois séculos atrás e por que que hoje isso não é mais uma realidade porque as commodities agrícolas dominam o mercado e impõem o produtor a plantar aquilo que o mercado compra em escala então a gente pensando nisso e entendendo que tem várias outras plantas outros produtos que possam e devem ter condições de entrar no mercado com qualidade a gente fez um projeto na verdade foi junto com um pesquisador do estado da APTA a Agência Aparece Tecnologia em Agronegócio o Antônio David ele fez um doutorado aqui na fazenda de conversão do sistema produtivo de uma monocultura no caso de um plantio de Guarandi que a gente começou a plantar entre 2007 e 2008 para sistemas agroflorestais e biodiversos então a gente fez um trabalho de entender que plantas e quais tipos de produtos de alto valor nutricional que seria a base do trabalho que a gente faz poderiam estar entrando nessas áreas de cultivos então eu vou mostrar algumas fotos sobre isso e entrar nos produtos até o dia de hoje então o que seria um sistema de plantio acho que eu vou passar rápido isso aqui porque tem muito agrofloresteira que sabe até mais do que eu então diferenças entre homogêneos e puros para plantios consorciados ou mistos o que traria esse tema essa agrofloresta um fluxo de caixa mais interessante adaptação do espaço essa seleção rigorosa das culturas é fundamental levando em consideração a regionalidade altitude clima não dá para plantar eucalipto e bombassa no Brasil inteiro como muita gente está fazendo essa questão da definição do SAF realmente não tem uma receita de bolo já visto essa questão da regionalidade o que tem que ser em torno quais são os mercados locais e de que maneira você passa a entrar com isso para como diria para você favorecer e conseguir fazer essa restauração essa cobertura de solo que é o que a gente precisa aqui para manter os nossos rios falando de Vale do Paraíba que é região de alta importância contribuinte à água bom aí eu gosto muito dessa imagem nessa parte de sucessão de 1 a 5 como um sistema pode evoluir ao longo dos anos pensando em reserva legal acho isso aqui muito interessante hoje a Secretaria do Meio Ambiente Estado de São Paulo tem a regularização para você fazer plantios econômicos em reserva legal você pode iniciar com 5 6 espécies mas depois de 20 anos tem que finalizar com 30 pode entrar tanto nativas quanto exóticas 50% então é um grande incentivo para que o produtor consiga fazer isso acontecer aí precisa da questão técnica assistência técnica e condições de realidades já existentes para poder servir de exemplo para que isso aconteça em maior escala aí uma imagem aí das negociarias arbustivas herbáceas arbustivas o extrato médio e docel falar um pouco aqui desse o Antônio De Virde que fez isso começamos o trabalho dele lá na fazenda em 2011 foi 10 para 11 então o que seria 10 bons motivos para essa conversão né pensando em madeira como um carro-chefe aqui esse plantio essa foto já tinha uns 2 para 3 anos uma área de de várzea foi foi trabalhado um planejamento de uso de solo bastante importante para para que você saiba entender quais são as aptidões dentro da sua propriedade rural isso foi um trabalho junto com a Embrapa Meio Ambiente que faz um um trabalho de diagnóstico chamado Apoia Novo Rural é muito interessante acho que seria muito proveitoso para para todos os produtores acho que isso deveria ser base de desenvolvimento regional aqui vamos entrar já nos desenhos de alguns modelos agroflorestais que a gente plantou então o G é o Guanandi sempre era 3x2 3x3 o G é o Guandu no meio com as Jussaras bananas nas entrelinhas com espécies nativas entre elas aí no espaço de um metro e meio até o terceiro ano quarto ano dá para plantar mandioca depois entra Araruta mangarito ou cúrcuma tudo dependendo da questão de iluminação então até o quinto ano a gente tem como fazer isso senão não tem como colocar por causa da falta de luz a gente fez um trabalho interessante também de entender quais eram as leguminosas adaptadas e por que elas porque elas já quando se andava pelo Vale do Paraíba você já encontrava espontaneamente essas leguminosas que poderiam estar atreladas dentro dos sistemas em vez de a gente introduzir algo que importado de algum outro estado ou tal que possa ter ainda dificuldades de crescimento dentro das seleções das espécies as nativas dentro da área espacial entender qual seria a arquitetura de cada planta interessante porque depender por exemplo em Gá que é uma planta que a gente está acostumado de ver que ela abre bastante quando ela entra em uma área de meia sombra estacionária ela vai fazer fuste reto é interessante isso esse aqui é o plantio se a gente vê o Guanandi já tinha com dois anos de idade aí é o plantio das mandiocas que é esse desenho aqui as nativas bananas nesse espaço de plantio já num segundo momento aqui é interessante a gente vê uma cobertura vegetal de solo num espaço de tempo de praticamente oito meses olha a diferença que isso se promove aí entrando na questão de mercado o Guandu que é uma planta como todos sabem uma leguminosa boa grande fixadora de nitrogênio de solo com raiz pivotante estoralagem áreas compactadas áreas descompactas e eu lembro quando era criança tinha feijão a gente pegava feijão verde enfim ficava brincando com ele comia também então vamos talvez trazer esse grão para um mercado para alguma coisa interessante e aí comecei a rodar restaurantes em São Paulo para poder vender isso como valor agregado dentro da área que a princípio era somente para aporte de matéria orgânica e FBN essa mandioca é uma mandioca criada pelo IAC em 2001 ela tem 800 vezes mais beta-caroteno que a mandioca comum a amarelinha hoje que é 576-70 foi desenvolvida pelo IAC em 1970 e mais de 80% da produção brasileira é dessa mandioca também com valor nutricional interessante mas essa é bem maior essa tem 800 vezes mais do que a amarelinha e interessante porque além de estar ser uma mandioca boa de mesa hoje tem vários produtores plantando em vários sistemas até monocultural é difícil de encontrar ela no mercado ainda é é um desafio a trazer melhor nutrição ainda impressionante ainda ver uma planta tão rústica como essa o próprio produtor tem dificuldade de trocar a variedade com medo de que o mercado não assimile no segundo momento aí estava em 2012 a gente tirou a mandioca aí a gente já vê a araruta um produto com um amido de alta digestibilidade infelizmente pouco plantado hoje no mesmo estado lá no nordeste tem um pouco mais mas também não é tanto esse é um material genético que veio lá da rural do Rio de Janeiro a gente vê aqui essa foto da direita já com uma área de meia sombra a área desenvolvida aqui você vê uma cobertura bem interessante junto com o Guandu ainda conseguindo andar o Guandu mesmo com meia sombra olha como fica a área depois desse desse formato já numa uma terra mais argilosa que é o solo das várzeas a gente encontrou o inhame como uma um não produto agrícola de ciclo curto para estar no meio das perenes e as madeiras de ciclo longo tá essa foto foi interessante que a várzea nessa época em fevereiro depois de chuvas torrenciais subiu né nos ribeirões e encheu de água as ruas aqui a gente brincava o SAF não dá só alimentos fitoalimentos ele dá também animais né então o que desceu de lambari peixe aí que a gente pegava com com redezinhas assim acho que saiu um saco de lambari só nesse nesse dia de manejo aí dentro do processo da colheita da mandioca o que deu de de ramas colheita de sementes do sistema então no caso aí a semente do guanandi do guandu então a gente pode ver o guanandi hoje depois eu vou falar mais na frente ele nessa semente ela tem uma 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 castanha que ela tem 40% de pureza de óleo taninos e outros fitoalimentos eu fiz um trabalho junto com um mixologista um engenheiro de alimentos e conseguimos desenvolver uma bebida a base de infusão desta semente e outros trabalhos ainda na área fito com outras empresas uma empresa francesa que tem uma sede aqui e estamos estudando aí o trabalho deste óleo esmagarela principalmente para fazer produtos champus parte de cosméticos que tem tido um bom resultado então eu entendo que dentro de uma floresta a gente tem que pensar não só nas questões básicas daquilo que ela te traz como benefício econômico mas como agregar maior valor a isso e aí sim conseguir com esses resultados apresentar e trazer essas oportunidades para o resto para o grande número de produtores rurais na região porque como todo mundo diz aqui produtor é assim mesmo ele só acredita vendo e não tem outra forma a gente se acredita e acredita muito em muita coisa e muitas vezes a gente toma na cabeça porque acreditou demais então tem que ver resultados positivos para fazer estou com vocês bom vou continuando aqui as áreas de Araruta essa aqui é um outro sisteminha que a gente fez com milho mandioca e milho esse num segundo estágio a Jussara junto com sesbanias e um inhame aqui já é um outro modelo com uma caça manjo que é uma espécie australiana de madeira guanandi no meio as mandiocas e entre as linhas de guanandi palmito de palmeira real e banana exatamente como a como a o outro exemplo a mandioca saiu no segundo terceiro ano por questão de sombra a caça fechou demais e entrou aqui o mangarito que é um tubérculo delicioso um trabalho bem desenvolvido pelo pesquisador Nuno Madeira lá da Embrapa Cerrado lá de Brasília que vem trazendo um desenvolvimento muito bacana com o pessoal de nutrição Valéria Pascoal lá da Universidade de Santa Maria e que tem um mercado bem interessante não só com escolas mas hospitais bom aqui em 2013 a gente vê a própria caça aqui muito já ela cresce muito rápido o guanantir ficou miudinho perto dela e impediu a nossa condição de fazer o plantio de alguma cultura anual aqui embaixo então com seis para sete anos de idade depois do desbaste eu fiz um corte tirei a caça produzimos mesas uma série de coisas entrou uma luz bastante interessante na área aqui já no segundo momento do corte já entramos com milho aqui já ficou uma área de seis metros é leste-oeste então dá para plantar cultura anual e no segundo momento a gente entrou entramos com com leguminosas em gás e outras culturas e nas laterais aqui os mangaridos tudo aqui em volta tem as frutas ativas da Mata Atlântica então Bacupari o vai agrumixama cambucá e as partes das palmaças também que a gente entrou com bastante palmito então saiu de um estágio recuperou solo teve o recurso retorno econômico da venda dessa madeira entrou com milho alimento e renda e entramos num outro segundo ciclo que é aqui então essas aqui são estocas de estacas de guandu já podadas os palmitos os ingás mangarito e as frutas aqui já em 2018 antes da primeira da primeira poda do ingá o ingá estão aí para proteger e dar condição o microclima para as frutas olha a diferença da entrada de luz aqui interessante depois a poda aporte de nutrientes as frutas adoraram e aqui e nesse aqui já é um terceiro modelo esse modelo tem dois vai ter dois anos e meio esses aqui já estão com mais de dez anos esse a gente entrou com um órgão africano as frutas nativas palmito fafia paniculata que é uma é uma planta medicinal é uma é uma raiz edêmica das vares do Vale do Paraíba ele é ele é chamado popularmente como ginseng brasileiro e o guandu tá isso foi também tudo no tempo zero plantado da mesma né tudo junto é neste primeiro ano eu plantei quando em 2018 em julho é plantei com abóbora então a gente vê aqui é uma competição bastante grande difícil como todos sabem abóbora depois de um certo tempo vejam só essa foto do lado direito o que ela promoveu de ocupação de solo e acabou combatendo a braquiária de maneira bastante eficiente essas linhas laterais são os guandu a gente vê um pé de isso aqui é um araçá boi junto com abóbora numa área de 7 mil metros quadrados eu colhi uma tonelada e meia de abóbora já com nesse sistema e eu não lembro os números agora mas também colhi muita semente de guandu é esse o sistema pós-colheita da abóbora a capina da área e depois o mini tratorzinho nesse espaço de um metro e meio rocei toda o guandu fez essa incorporação de sol o guandu aqui é interessante ver esse aqui é o mogno de um ano e meio ele por causa das sombras laterais que o guandu promove conseguimos ter uma planta com menos incidência de galhos então fuste reto diminui custo de desrama quer dizer ajuda um ou outro realmente é muito interessante de ver essa ajuda a multa essa simbiose entre as plantas depois da roçada o guandu promoveu não só nitrogênio no solo matéria orgânica mas depois a raiz dela afofou o solo ela trouxe mais areado e aí entrou uma segunda planta comercial que foi a cúrcuma em vez saiu o guandu entrou a cúrcuma o açafrão da terra também outra planta valor nutricional e nutracêutico muito forte 70% da cúrcuma vendida no Brasil vem da Índia então tem um mercado muito bom a cúrcuma agrofloresteira orgânica em policultivos o volume de fenólicos são elevadíssimos em comparação a outros a monocultura inclusive orgânica isso já trabalhado junto com a Valéria Pascoal da Universidade de Santa Maria então aqui a gente já vê saindo a gente entende onde está a cúrcuma hoje estava o guandu na hora que a gente bateu a enxada para abrir a cova e colocar a raizinha da cúrcuma praticamente o esforço foi menos da metade se não tivesse esse guandu plantado anteriormente aí a gente vê nas linhas dos mognos essa flor branca é a fáfia também promove cobertura de solo bem interessante a colheita dela é da raiz como um ano a cúrcuma se colhe entre nove e dez e onze meses então aqui em março desse ano mesmo antes de a colheita da cúrcuma foi em abril maio maio junho quer dizer a gente pode ver aqui as linhas de mogno as linhas dos palmitos elas estão intercaladas com as frutas aí entra cúrcuma com as frutas no caso aqui a cambucir então linhas de cambucir com palmito linhas de araçaboia com palmito linhas de grumichama com palmito e aí vai sucessivamente cada linha é uma espécie até para facilitar colheitas e épocas do ano tem das cinco frutas duas frutificam praticamente na mesma época e as demais uma no inverno e a outra ainda no outono então com esse sistema a gente conseguiria ter uma unidade processadora que poderia estar trabalhando quase o ano inteiro em vez de você ter uma fruta só com uma colheita sazonal que você teria somente uma época do ano para colheita essas são as frutas preconizadas e plantadas não só por mim mas por muita gente hoje no vale corredor ecológico junto com a marina a Dani tem um grupo e o TNC WWF e a WRI junto com o Instituto Grupo Tuba tem um grupo de trabalho junto com a Secretaria do Meio Ambiente também que organiza estamos trabalhando duro para se organizar essa cadeia das frutas nativas já identificando várias iniciativas vários produtores como colocar isso no mercado de que maneira que essas frutas esquece de vendê-las de natura de qualquer maneira a gente precisa ainda um trabalho muito forte em genética transformar isso em plantas que vocês que dêem uma garantia de melhor qualidade agronômica produtividade talvez eu tenho um trabalho bastante interessante com o professor Ângelo da Exalc para isso as partes da retirada de todos os elementos delas os antioxidantes fenólicos toda a parte nutricional da fruta tem sido trabalhada e eu entendo que essas frutas transformadas por exemplo liofilizadas em outros elementos que tragam um mercado das super plantas como a gente tem falado super alimentos pode trazer um interesse muito grande do produtor pode aumentar porque já tem então acho bastante importante aqui uma pequena foto aqui do que era 12 anos antes aqui na fazenda a diferença de cobertura vegetal promovida e é logicamente de maneira bem organizada e entendo isso ser passível de ser feito no Vale do Paraíba inteiro então aqui da questão das madeiras impulsionado e motivado pela figura da Marina e Adriana da TNC eu estou na iminência de finalizar aqui uma marcenaria e serraria para serrar madeiras de desbaste madeiras de guanendimogno enfim o que tiver de madeiras nobres com 6, 7, 8, 10 anos 12 antes dos 20 anos então algumas peças já foram criadas formadas bancos então fizemos uma um trabalho e uma parceria junto com o Instituto Europeu de Design e Associação de Designs de Produtos do Brasil algumas exposições a gente entregou uma série de peças de madeiras brutas ou mesmo pouco trabalhadas e eles desenvolveram uma série de peças e algumas delas vão começar a entrar no mercado esse aqui é um piso no caso de Acácia então assim qual que era o desafio encontrar madeira fina de desbaste e poder ter um valor de mercado muito melhor do que seria o eucalipto hoje que a nossa base florestal que existe ali que paga em torno de 30 reais o cúbico hoje numa realidade de arquitetos e designers isso pode chegar a 100 reais o cúbico com uma madeira de 7 anos praticamente ela não vai ter o mesmo volume do que um eucalipto mas ok e esse aqui é Guarandi também já em série essa aqui é uma tábua de produzida no ano passado para a Mirklink para na verdade para fazer a questão de cartas náuticas andei bastante pelo pelas como eu diria o mercado de indústria naval lá na entre Paraty o Batuba enfim você tem vários estaleiros que fazem restauração de embarcações muito a grande maioria embarcações de pesca outras saveiras escunas e inacreditável é que eles pagam em torno de 2 mil reais o metro público só de frete de madeira que vem lá do norte vem eles pegam aquilo que tem porque ele pede uma coisa não tem vem qualquer coisa estou usando quase até eucalipto aqui como você falou que tem outras madeiras nobres aqui para utilizar assim o interesse é gigante é gigante assim como arquitetos que não faziam ideia de que existiam pessoas e produtores que plantavam madeira achavam que tudo era de floresta natural então a gente está com assim eu vejo uma oportunidade muito interessante para todos e um desafio maior ainda de comunicação de passar essa informação porque o mercado não sabe o que isso existe que a gente existe que o Aurélio existe que a Marina que todo mundo existe obrigado muito obrigado Patrick inspiradora sua fala é interessante a gente perceber que a inovação a gente começou falando em uma coisa mais regional e a gente acabou falando da inovação do homem com a natureza na escolha das plantas e como que isso volta na sua escala e transforma a forma que a gente entende os produtos e se relaciona com setores e um importante papel que você trouxe aí um importante comentário que você trouxe no final que é o papel da comunicação comunicar que acho que o professor Brondizio trouxe isso professora Laura também trouxe comunicar que esse mundo existe e usar as ferramentas que hoje a gente tem para fazer essa comunicação interessante também perceber que a agrofloresta ela permeia todos os exemplos de transformação que a gente falou aqui guardadas as diferentes instituições envolvidas escalas mas a agrofloresta ela parece ser um frio fica aí a reflexão para a gente retomar talvez o debate e falando em debate eu gostaria de chamar os nossos colegas do painel para ligarem suas câmeras então a Daniela Marina Lucas professora Laura sejam bem-vindos novamente ao vídeo Daniela para a gente tocar essa conversa aqui esse debate a gente tem aí cerca de 20 minutos 25 minutos para fazer o debate e eu vou organizar recebi aqui umas perguntas e eu vou fazer ele em rodadas de perguntas e respostas tá então vou fazer uma pergunta geral e uma específica para cada um de vocês respondem a gente segue num outro ciclo tá legal então a pergunta geral é aí cada um de vocês responde na fala é que desafios vocês enfrentam com relação com relação à inclusão social e de gênero nas iniciativas apresentadas para a restauração florestal participativa Laura então qual é o desafio para a inclusão social e para a questão de gênero que o caso apresentado traz para você traz para a restauração de forma participativa essa é a primeira pergunta geral e uma pergunta específica para vocês vem de Robin Robin Chesden obrigado Robin por estar aqui é regarding os problemas escaling é que é também importante enfatizar o escaling deep em addition a escaling up e a escaling out escaling deep focoscou em mudanças social e culturais normais para enforcer long-term sustainability e também mudançando na forma local sistemas operam Daniela a pergunta específica para ti, além da geral é como a Carui vem liderando vem lidando, desculpa com a descontinuidade de financiamento de projetos que dependem de diferentes editais diferentes tempos, mudam os temas centrais, então como é que a Carui vem lidando com essa questão que eu acho que ela é muito importante para várias instituições e colegas que estão presentes Lucas, para ti a pergunta específica é como garantir a participação da juventude rural nos projetos de restauração de paisagem e que lições que o MCP poderia destacar nesse sentido Patrick para ti a pergunta é, você poderia descrever um pouco do processo de troca de conhecimento e prático que ocorre no âmbito das atividades aí no Vale você tem participado e para a Marina vem a questão sobre quais são os atores que ainda precisam ser incluídos no Conservador da Mantiqueira para garantir a continuidade do processo e as inovações sociais e desenvolver o programa agora é com vocês Laura, se você quiser ir primeiro do processo de troca de troca de troca de troca de troca de troca e se você quiser eu pensava isso ontem quando eu estava pensando sobre essa conferência eu me engano que no nosso sistema o que desenvolveu e apliquei com o projeto que eu apresento hoje nós não nos focamos muito sobre esse assunto, no sentido de que nós não estamos explorando se a maioria das mulheres, com respeito a maioria das meninas, nos projetos, fazemos a diferença. Eu tive essa ideia hoje, e acho que devemos tentar voltar ao data, a data que nós coletamos nos casos, e tentar ver se há diferença. Isso não foi uma prioridade do nosso estudo, porque, em alguns casos, o social inovamento, onde iniciativas foram desenvolvidas para a necessidade de empoderar as mulheres. O caso que eu mostro na apresentação, em Lebanon, é um exemplo. Outro caso foi também empoderar as mulheres locais, em que as pessoas, as mulheres, começam as atividades de kindergarten, como as farmas com crianças, e assim como as atividades. Então, há evidências de que algumas iniciativas foram começadas para isso, mas nós não nos comparamos com o que acontece se os percentuais são diferentes, e nós devemos nos concentrar nisso. Então, o ponto sobre o escalar e o escalar, eu acho que quando as iniciativas começam com a comunidade local, o processo já está indo muito profundo. Então, há mudanças, 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 mudanças de valores, atitudes e organização, organização de soluções dentro da comunidade. O problema é que, neste caso, quando há uma direção local, muito forte em termos de fundos, eles estão capazes de entrar em e mudar os valores, mas não estão capazes de replicar em outros lugares e encontrar soluções que permitem eles a escalar. E vice-versa, eu acho que quando os fundos estão chegando de grandes investimentos, de externas sources, de externas drivers, então o problema é o oposto, no sentido de que, provavelmente, não há realmente capacidade para depender o processo de inovação social, porque foi criado por um externo factor, que pediu para provar evidências de grandes investimentos. E, por isso, é mais claro que, neste tipo de dinâmica, o que eles estão procurando, em uma forma prioridade, é mostrar que eles estão capazes de escalar e escalar. e, por isso, esquecendo sobre o importância de ser que o processo de desenvolvimento é imbedecido na comunidade local em uma forma de seriedade e estabilidade. Eu acho que isso é algo que deve ser mais ampliado, então, talvez, o seu trabalho pode ser uma opção para isso, e o nosso trabalho. Mas, em geral, eu quero destacar um ponto que é também conectado com algumas questões que eu teria, pelo menos para o Lucas e para a Marina. O importância de ter um claro e regularmente aprovado e implementado monitoramento e avaliação plan para mostrar os impactos não só do ponto de vista do ponto de vista mas também do ponto de vista do ponto de vista social e do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista e do ponto de vista que os investidores que querem serios e não seriam e precisam precisar precisar para ser entendidos e que mesmas os impactos também do ponto de vista social porque, assim, é mais fácil comunicar a relevância e importância dessas iniciativas. Narrativas são ús mas não são fortes para ser entendido e poder ser ouvido pelos políticos e os investidores precisam apenas uma página com três números sintetizando muitos efeitos no campo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Laura. e a professora Laura já coloca mais uma pergunta no debate para vocês. Luca, Marina, mas acho que também pode se estender para o Patrick e para a Daniela que é o papel do monitoramento dessas iniciativas. Ela colocou aqui de forma muito clara que as narrativas elas são importantes mas que para investidores e para, enfim, alcançar o potencial transformador dessas iniciativas eu preciso ter critérios bem claros indicadores para conseguir sintetizar a mensagem da transformação que está acontecendo não só em transformação ecológica que pode ser muitas vezes tem sido resumida em hectares ou ações que são monitoradas né por radar ou mesmo mensuradas mas as transformações sociais né como que você se existe algum monitoramento do projeto social dos impactos dos projetos na questão social e como isso tem feito então incluindo mais uma questão aí para vocês bom sobre essa questão do papel do monitoramento das iniciativas realmente é acho que sem isso a gente não consegue obter recursos de qualquer lugar que seja né para poder ganhar escala essa essa restauração onde quer que seja né eu acho que assim dentro do que a gente tem trazido como experiência no no grupo de trabalho é uma das das iniciativas que pelas três instituições né W a WRI e TNC foi de trazer um formato econômico sobre os processos de restauração econômica quer dizer tese de investimento quais são as iniciativas as as oportunidades de de terra solo e quem são os atores principais para isso acontecer e colocar número nisso né trazer isso com uma visão econômica de fato é é dentro de tudo que a gente tem trabalhado inclusive dentro da desse trabalho junto com a governança com a professora Cristina ah o principal item foi econômico qual que é que os produtores querem ter como né é transformação a questão econômica então sem esse esse olhar econômico essa essa razão de ser não acho que não vai acontecer isso não se ganha escala a pergunta foi para descrever sobre a troca de conhecimento dentro das iniciativas que a gente vem participando é tem 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 um grupo foi criado acho que 2015 se me engano aqui Daniela e Marina me 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 corrijam ali os atores da restauração forestal que acho que se não me engano tem mais de 200 pessoas desse grupo desde né acadêmicos produtores enfim pessoal do estado e uma vez por ano tem acontecido né o encontro do da 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 restauração na Foi na USP, lá em Lorena uma vez, estivemos em Taubaté. Isso já vem acontecendo, as iniciativas que a Marina citou também dos sistemas, das mutirões agroforestais, não só da MUVUCA, mas a integração junto com a rede agroflorestal do Paraíba e outras instituições, comunidades, pontualmente tem trazido muito conhecimento interno e tem sido muito gratificante, porque o próprio David colocava uma metodologia de ensino chamado Aprender Fazendo. Então, você se põe no lugar, o cara que é PHD em alguma coisa, ele senta na mesma mesa, com a mesma humildade que um cara que nem aprendeu a escrever seu próprio nome, mas tem um conhecimento de terra muito interessante. Então, se a gente se colocar, alinhar uma horizontalidade na mesma forma de ver, eu entendo que traz muito benefício para todos os lados. E a última pergunta foi o desafio da restauração na questão de gênero. realmente está aí uma coisa bastante desafiadora mesmo. A mulher tem assumido... Eu, por exemplo, eu sento na mesa de reuniões com essa turma, acho que sou o único homem, não é, Marina? E eu acho isso interessante, bacana, bonito de ver, acho que tem acrescido bastante. Os tomadores de decisões femininos são muito empoderados, eu entendo. Ainda tem um preconceito de grandes corporações que dominam essas áreas e trazem só homens mais experientes, mais velhos, que a gente vê. Eu vejo relatos de colegas que têm dificuldade com isso. E, no campo, eu acho que a mulher, o próprio exemplo dos grupos de MST que a gente trabalha aqui no Vale, a grande maioria são liderados por mulheres, são mulheres incríveis, esposas de agricultores muito bons. Tem feito uma divisão de trabalho interessante, alguns exemplos que eu poderia citar, ali do Valdirzinho, a Regiane, a esposa dele. Então, um fica no campo, o outro faz a parte de secagem, beneficiamento, mercado, colocando até os próprios filhos ali para fazer as contas. Então, acho que ainda são exemplos poucos, mas são exemplos bons para serem replicados por aí. Muito obrigado, Patrick. E, bom, já nesse embalo de questão de gênero, para a gente fazer um balanço aqui no tom da voz, queria convidar uma das nossas colegas aí para... Vai lá, Marina. Bom, a primeira pergunta, que é o desafio para a questão do social e a questão do gênero, vou falar da experiência particular da TNC, no nosso caso aqui. Considerando o padrão de doadores e financiadores de projetos que a gente recebe, eu acho que um desafio é o tempo e o outro é a burocracia mesmo. Então, por exemplo, os doadores que nos procuram, eles têm sempre essa coisa de escala, muitos hectares, clima, toneladas de carbono, num curto espaço de tempo para mitigar e tal. Só que se você vai trabalhar com o social e com a questão de gênero, tem muito isso do que foi comentado aqui, né? Dessa escala no aprofundamento, mais do que em termos de números, metas de território, né? Muito mais do que no quantitativo, no qualitativo. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer também, de fazer com que eles entendam que... Ah, plantar uma árvore por plantar uma árvore, né? Não significa, na verdade, reflete, de repente, menos benefícios, tanto para o próprio doador quanto para o coletivo, do que ele imagina. Às vezes, ele não plantar nenhuma árvore, mas trabalhar um arranjo local para que no futuro isso possa, como consequência, melhorar o uso do solo, mesmo que seja com pastagens ecológicas e outras coisas, é mais benéfico, muitas vezes, do que plantar uma árvore por plantar uma árvore. Então, acho que esse é um grande desafio, pelo menos que a gente vive, que é buscar recursos para financiar ações que envolvam o social e que pode ser que em dois, três, quatro anos vai refletir em restauração florestal, mas talvez não na escala que esse doador espera, mas sim, num aprofundamento de escala muito benéfico para todo mundo, muito mais do que hectares em processo de restauração por si só, né? Sem amarração nenhuma com o social. E a burocracia também, porque que nem a gente estava falando, o trabalho com a rede e com os produtores, essa questão dos produtos, do mercado, a nota fiscal, o CNPJ, tudo isso também é um processo, né? Que a gente agora está trabalhando com essa oficialização da rede. O Patrick nos ajudou muito por ter uma formalização, né? Então, de vender produtos, de vender as sementes nativas com nota do Patrick para conseguir beneficiar o produtor. Então, isso também é uma burocra, contador, CNPJ, cartório, custo disso. Então, eu acho que essas são as duas dificuldades que a gente viveu nesses dois últimos anos, principalmente. Então, o doador entender o benefício, mais nesse aprofundamento do que na escala quantitativa, a qualitativa, e essa parte da burocracia, formalização dos grupos e tudo mais. Os atores que ainda precisam ser incluídos são os próprios produtores, né? Nas suas associações coletivas, cooperativas. A gente trabalha muito nesse âmbito de arranjos macro e políticos, que são importantes. E aí a gente conta com os parceiros locais para fazer essa inclusão dos próprios produtores, mas, às vezes, isso fica muito legal, às vezes não depende. Na nossa estratégia de ação, a gente poucas vezes chega nesse nível, a não ser os produtores das unidades demonstrativas, que a gente tem uma relação bem próxima, os outros produtores a gente acaba trabalhando a partir, por exemplo, do sindicato, o corredor que visita o produtor em Jacareí, o sindicato que visita o produtor em Cruzeiro, a prefeitura que visita o produtor, e a nossa relação é mais indireta. Mas eu percebo que a escuta deles, tanto na questão de gênero, quanto das suas necessidades do local, ela fica deficitária, muitas vezes. Isso é uma constatação. A gente ainda precisa melhorar muito nesse sentido. A questão do monitoramento, a gente avançou muito no monitoramento técnico, ecológico, a gente está criando novos protocolos, a gente está com academia, estatístico e tal. O social, para a TNC, também é uma coisa nova, que a gente está começando agora. A TNC sempre trabalhou com unidades de conservação sem pessoas na sua história, né? E mais recentemente, principalmente no programa Amazônia, e mais agora aqui com o Mata Atlântica e Cerrado, a gente tem trabalhado com pessoas. Então, a gente está estudando isso, a gente está montando protocolo, a gente está entendendo como que a gente trabalha com a questão da inclusão de gênero, como que a gente cria indicadores, porque a gente também começou a ver, nesses relatórios para os doadores, inclusive, que a gente tinha muito resultado social, muito mais do que às vezes hectares em processo de restauração. E aí a gente ficava nessa questão dos QPIs, quais são os principais indicadores-chave, e eles não refletiam todo o nosso esforço, porque às vezes a gente ficou isso, dois anos trabalhando arranjo local e restaurou dois hectares. Por exemplo, em Confidentes, a gente conseguiu restaurar dois hectares até agora, desde 2017. Só que a gente tem todo esse trabalho que eu mostrei aqui, super rico. E aí o doador fala, putz, mas só dois hectares? Tá, mas tem todas essas coisas. Como que a gente transforma isso em indicadores que também são atrativos e que também conseguem satisfazer o doador ou o financiador na sua busca também, por uma adequação ou o que quer que seja. Então, a gente está aprendendo ainda a fazer isso, a gente está avançando bastante. Acho que o Conservador da Mandiqueira é um projeto que tem, dentro da instituição, trabalhado muito para mostrar o esforço que é fazer arranjo institucional, trabalhar política pública e tudo isso, e que não adianta a gente ter um monte de hectares e não ter um arranjo que vai sustentar isso. A floresta precisa de 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos. Então, é uma transformação interna, a gente ainda tem muito o que aprender, mas a notícia boa é que nós estamos avançando nisso. A gente está buscando aprender e ter uma sistematização desses dados. Acho que é isso. Muito bom te ouvir, Marinha. Muito bom ver que as coisas estão evoluindo. E, como você diz, o social é uma coisa nova e por isso que a inovação social pode fazer parte dessa transformação na restauração de paisagens. Lucas, Daniela, vai lá. Compartilho aí dessas falas que a Marina trouxe. As três questões colocadas são três grandes desafios, na verdade, né? Inclusão social e de gênero, recursos e monitoramento, né? A Caru, e ela vem se configurando com uma força muito grande na liderança feminina, né? Hoje, na instituição, nós somos cinco mulheres à frente da instituição, em diretorias, em conselhos. Nossas coordenadoras de projetos são mulheres e parte da nossa equipe técnica são mulheres. Eu estou dizendo isso porque isso faz diferença na relação. Quando a gente vai para campo se relacionar com as pessoas, ainda mais num cenário onde a predominância é de homens, né? E na conversa com a pecuária, principalmente, falando no âmbito local, isso faz muita diferença. Quando a gente vai falar com uma empresa de restauração florestal, ecológica, né? Agroecológica, que é composta por homens, né? Que desacreditam da sua fala, do seu trabalho, eles acham que você não entende, porque você não tem força física para subir o morro, para plantar uma muda. Então, o agricultor ficava sentado no morro para ver se a gente ia conseguir chegar até lá em cima do morro com fôlego e com vontade de trabalhar ainda, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que superar, né? Essa colocação de conhecimento, de intelectualidade, a gente tem que superar uma condição física, uma condição emocional. Então, nos é colocado um pacote de questões para que a gente seja sempre mais ou igual ao homem, né? E a gente tem buscado um espaço que é nosso, que é da mulher, que eu não preciso disputar espaço com nem A, nem B, nem C. É o nosso lugar, é o nosso jeito, é o que a gente traz para fazer. Então, se alguém tem mais força física para subir o morro para plantar, beleza! Se outro tem condições de plantar aqui embaixo, beleza também! Então, acho que é isso que a gente tem tentado trazer para dentro desse diálogo, né? E grandes transformações têm vindo pelas mulheres. Então, essa mulher que eu citei na minha apresentação, a Santina, quando ela olha para o pé da muda, e ela começa a cobrir o solo, e esse solo começa a ter vida, começa a ter minhoca, começa a ter bactérias, fungos, a transformação interna que ela faz não muda mais, ninguém tira isso mais dela. Ninguém vai fazê-la plantar de outro jeito que não é esse, porque ela entendeu que aquilo gera vida, e gera vida para o solo dela, do qual ela depende para tirar o alimento para levar para dentro de casa. Então, essa relação com as mulheres é muito forte, porque a gente fala de dentro, a gente comove, a gente chega naquele lugar que mexe e que não se muda mais. Então, eu acredito que quando a gente vira essa chave, né, ela é permanente. E nas mulheres isso é muito forte, porque tem a ver com a vida, com gerar vida, com proporcionar vida e com manter vida. Ao mesmo tempo que isso tem a ver com inclusão social. Então, é uma visibilidade geral em todos os níveis, né? Então, desde o âmbito de dentro de casa, onde o pai, muitas vezes a mãe, não enxerga o filho, que tem uma sugestão, que tem uma ideia, que tem uma proposta, o jovem para aquela propriedade, e ele se afasta, porque ele não tem espaço para dialogar, né? Desde aquela pessoa que mora em São Luís, desde que nasceu e nunca enxergou o Rio Paraitinga, que passa no centro da cidade, né? Então, essa invisibilidade, ela é de uma forma geral, né? E ela passa por um processo de consciência. A gente tem cada vez mais chegado à conclusão disso, que é um processo de tomada de consciência. E aí não importa o nível intelectual, não importa a classe de renda, não importa a classe social. É tomar consciência do meu papel, da minha responsabilidade no lugar onde eu estou. Seja na roça, seja no centro urbano, seja numa cidade pequena. Então, a transformação social, a gente acredita aqui que ela se dá nesses organismos menores, né? E que eles podem se multiplicando, eles podem encontrar um outro organismo menor mais para frente. E eu já vou emendar na segunda questão, que era a descontinuidade dos recursos e de projetos, porque tem a ver com isso. Então, se a gente consegue transformar a forma como a gente olha, como a gente lida com a realidade, com essa transformação, a gente também transforma a forma de captar recursos e de obter recursos, né? Então, a Marina falava aí da dificuldade com os financiadores, parece que a palavra reinventar é só para a gente que está na ponta. Reinventar é para quem financia também, é para quem precisa olhar para esse território de uma outra forma, que não é a forma de lucro, que ele vai tirar quantos números eu tenho de hectares recuperados em grande escala, quanto eu tenho de alimentos gerados e quantos quilos, a gente não vai mais chegar nesse lugar, a gente não tem, o mundo já mostrou para a gente que não é assim. Então, se a gente não investir pesado, alguém colocou numa questão, as dificuldades que temos nos processos de inovação social, se a gente não olhar para isso e fortalecer essas bases com toda essa visão, né, de ampliação das ações, a gente tende a ter menos do que zero em recursos, né, então hoje a gente tem buscado recursos, como? Em pessoas físicas, pedindo doação, a partir do momento que as pessoas entendem para onde está indo esse dinheiro que ela está colocando, ela não está ajudando a entregar uma cesta de alimento para uma família pobre, ela está ajudando a fazer uma transformação social no município que ela mora, né, então a gente muda a figura, né, a gente muda a conversa. E, por último, assim, quando eu fui montar a palestra para esse evento, eu entendi que nós temos uma grande dificuldade internamente à instituição, à entidade, à CARU, que é monitorar os nossos resultados, né, os resultados das nossas iniciativas. A gente não tem braços e pernas para fazer muitas coisas, então a gente vai priorizando. E monitorar não é algo que nós priorizamos ao longo desse tempo, mas a gente tem visto que no monitoramento as questões sociais, elas normalmente não entram. Uma pessoa uma vez me disse que numa assembleia, num encontro de acionistas de uma empresa privada, eles querem ver uma única tela com os dados que retornam para a empresa. E os dados de monitoramento sociais não cabem numa tela, não dá, não cabe, eles são dados reais, eles estão no campo, então como que eu trago para uma planilha a fala dessa pessoa que entendeu que o solo é vivo? Eu não sei. a pessoa para mudar isso. Então, eu entendo que hoje mais do que outras informações, mais do que dois ou duzentos hectares, o monitoramento e as ações precisam estar na transformação em relação às pessoas, porque a gente tem visto que quando a gente muda, quando eu mudo, a minha realidade do meu metro quadrado muda, porque eu vou atuar no meu metro quadrado de forma diferente. Então, a gente tem apostado muito nisso em todos os temas que a gente vem trazendo. Acho que é isso, Aurélio. Linda fala, Daniela, muito obrigada, inspiradora, queria fazer uma saudação aqui para você. Mas, nessa fala inspiradora da Daniela, uma coisa que me veio à mente, eu queria compartilhar com vocês, é a questão que a gente falou aqui recorrentemente, que é a tal da ação ontológica, que é completar o ser, o estar e o fazer, essa unicidade, esse estilo de vida integral que faz a gente compreender a nossa paisagem, a nossa realidade, quem está em volta, isso é transformador. Esse desenho ontológico, ele catalisa processos que envolvem inovação social, que envolvem mudanças estruturais na sociedade e nas relações de poder. Então, a sua fala traz reflexões inspiradoras e coloca a restauração de paisagens num outro patamar. A gente não está falando mais só em quantidade de hectares, mas a gente está falando em modelo de vida, em ser integral, integral consigo mesmo, com a paisagem, com as plantas, com as pessoas que estão ali. então, acho que isso é um pouco do que a combinação entre inovação social e restauração de paisagens traz para a gente. É muito complexo a gente pensar na mudança da paisagem se a gente não está integrado consigo mesmo, com as pessoas e com a própria paisagem que a gente quer transformar. antes da gente seguir para o final eu queria pedir para cada um de vocês Marina, Patrick, Laura e Daniela uma palavra final, uma mensagem final antes da gente seguir para o encerramento a gente já está se esgotando o tempo. Então, Laura, uma última palavra, uma última palavra, uma última palavra. então, então, é difícil conversar depois da Daniela porque ela estava muito inspirada e muito... você sabe, é o ponto. e, por um, a ponto de vista científico eu quero dizer que nós sabemos que associações fazem a diferença. Nós sabemos que associações são relações e confiança e a natureza e a sociedade são bom e respeito relacionamentos. Todos na esta conferência têm essa atitude e essa visão, eu acho, e muitas outras pessoas e, por um, de um, de um, de um, de um, eu acho que temos uma grande responsabilidade de encontrar a maneira de fazer essas posições e essas valores e essas core contribuições visível para os outros e entenderem e algo que também são interessantes que estão interessados para os interessantes e os interessantes e os que estão interessados que estão aceitadas por votos e populações e investidores podem ver que isso podem fazer uma diferença em uma positiva e uma solução I think that is a responsibility of the academy, but not only, to find a way to make these messages clear in a simple way and based on empirical evidences. This is what we are a bit still missing. About gender issues in our project, of course, we had some indicators on this, but they were not enough robust and not enough tested in an amount of cases that can be generalized, that can generate results that can be generalized. So it's hard to state that gender is, that the women are making the difference because we do not have enough science-based evidences for going to the policymakers and giving these proofs to them. And I think that is a long path that we have in front of us, but let's work together on this. Thank you again for inviting to this very interesting debate. Obrigado, Laura. Ah, eu só queria agradecer e dizer, né, eu concordo total com a Laura, com a Daniela, com o Patrick, com todos aqui. Na verdade, o nosso trabalho é feito das relações e das pessoas. As instituições são importantes porque nos permitem estar aqui fazendo o nosso trabalho, mas somos nós que fazemos a diferença, né? Eu acho que eu não estaria trabalhando no Vale do Paraíba tanto tempo se eu não tivesse sido adotada por essas pessoas, Daniela, Renato, Patrick, Tati e todo mundo que trabalha lá. Eu sou de São Paulo, não moro no Vale e eu não posso dizer que de primeira fui bem recebida, mas depois fui adotada. E acho que a gente só está conseguindo avançar com tantas coisas positivas no território porque as pessoas, na sua individualidade e no coletivo, nas suas relações fazem a diferença. Talvez se fossem outras pessoas construindo relações não tão positivas e construtivas, o Vale não teria tanta coisa boa acontecendo para mostrar. Então, acho que as instituições, sim, são importantes, mas as pessoas é que fazem o trabalho e é que constroem essas redes e que geram todos esses resultados. Então, agradeço os produtores que nos recebem e a todos esses parceiros do Vale por nos receberem e permitirem esse trabalho que não é só profissional, é pessoal. Me faz uma pessoa muito melhor e feliz e eu aprendo a cada dia. Obrigada. Bom, então vou eu aqui. Desculpa, Dani, mas eu vou aqui. Eu acho que a transformação que a gente está promovendo aqui tem muito a ver com a questão cultural do povo, seja lá de onde for, especificamente do Vale. A gente pode conseguir trazer uma visão que, na verdade, não é nossa, é de todo mundo. E de que forma que a gente poderia ser tão... Seria uma ignorância tão grande a gente trazer novas culturas, assim como foi invadido as regiões urbanas, vai São Paulo e Rio principalmente, com as culturas americanas e tal, e você perde a sua própria identidade. Então, quando você está no campo, e o Vale do Paraíba é uma região bastante explorada há 300 anos, você tem uma cultura intrínseca ali de costumes de vida, costumes de consumo, e a gente consegue atrair mais gente, respeitando esses costumes, introduzindo o nosso amor e carinho sobre eles, entendendo isso, assim como o trabalho do... Quando a gente colocou o pessoal lá para botar arado de boi para fazer a curva de nível, foi fascinante, assim, teve pessoas que se emocionaram, inclusive, quando você conta isso para o pessoal da terra ali, eles transformam isso num evento. O fato de botar dois, três, quatro bois arando uma terra vira um evento, vira uma festa, vira um interesse em comum. Então, acho que essas pequenas coisas têm muito o que agregar nessa transformação. Então, com todo esse respeito, eu agradeço aqui ao time todo da Cristina, meus parceiros, professora Laura, thank you very much, nice to meet you, e Aurélio, prazer em estar com você novamente, querida. Eu só gostaria de dizer, para que a gente se permita ser comovido sempre, acho que com isso a gente move, e move muito. Então, eu só queria agradecer a organização, a Cristina em especial, e que pena que a gente não consegue fazer uma festa agora para celebrar esse encontro, mas que estejamos em festa, onde quer que a gente esteja aí. Um beijo. Queria convidar, passar a palavra agora para a Cris, fazer o encerramento do nosso painel e evento. Cris, por favor. Obrigada, Aurélio. Obrigada, Laura, Marina, Daniela, Patrick. Muito obrigada pela participação. O debate de hoje encerra com chave de ouro o evento. E eu só queria fazer, acho que um breve balanço do seminário, que começou com a palestra inaugural do Eduardo Brondizio, nesse ano que a gente comemora 30 anos da publicação do livro seminal da Elinor Ostrom, o Governing the Commons, que não tem tradução para o português ainda, por incrível que pareça, onde ele apontou as inúmeras contribuições da obra dela, que permanecem superatuais, sobre as condições que facilitam ou dificultam as ações coletivas, a conexão entre os diversos níveis e escalas da governança, e a importância do nível local para o entendimento da diversidade e da complexidade dos modelos de governança baseados em ações coletivas. E hoje tivemos esse banquete, para usar uma palavra que já foi usada aqui nesse evento, sobre o nível local. Isso mostra a importância do legado da Ostrom para o debate sobre governança florestal, às vezes de forma explícita ou às vezes de forma implícita, mas a contribuição esteve percolando todo o evento. e a base que ela deixou de avanços teóricos e metodológicos, mesmo que seja para fazer uma análise crítica e avançar em relação a vários aspectos, como várias palestras dos convidados trouxeram também para o evento. E, a partir desse olhar, eu queria só pinçar alguns temas que foram realmente importantes, transversais, que apareceram em todos os dias. e o primeiro dele, eu acho que foi a questão das dificuldades que são inerentes a esse diálogo e interníveis dentro de uma mesma escala e entre diferentes escalas, seja na criação e implementação de políticas públicas, seja na construção das cadeias de valor, como o Patrick também mostrou hoje, seja no reconhecimento de outras lógicas de compreensão do mundo e em modos de vida, como bem mostrou a Isabel Drigo, nos sistemas formais de governança utilizados para certificação florestal. E também a ideia de ilhas de governança com problemas de conectividade, trazida pelo Brondísio, é muito emblemática. Também várias falas durante o evento reforçaram essa ideia, mas eu acredito que esse seminário já foi um primeiro passo, espero que ele esteja contribuindo para criar pontes entre essas diferentes ilhas e aumentar esse diálogo entre os atores. Um segundo tema que eu acho que foi muito importante foi a importância das políticas multissetoriais para criar essa conectividade necessária para a governança florestal. Então, não adianta olhar só para a restauração ecológica, tem que olhar para as políticas da água, tem que olhar para a política da agricultura, para vários outros setores que têm que caminhar juntos para a governança florestal e da restauração andar. E o Beduski falou disso, o Robin Chesda, o Miguel Calmon também, e outras pessoas mais no nível local. Um outro destaque é que a organização dessa multiplicidade de atores que a gente viu que estão envolvidos na governança florestal está tendendo, de fato, para essa organização em redes, que reflete aí uma tendência global, de governança descentralizada, diversificada, complexa, com redundâncias, que foi muito bem representada, entre outros, pela experiência do pacto, pela restauração da Mata Atlântica, e também da Sobre, da Sociedade Brasileira, para a restauração ecológica. Ou, nas palavras do Rodrigo Junqueira, do ISA, é a tal da governança muvucada, que traz a experiência de diversos atores e que mostrou para a gente a importância dos indígenas como detentores de saber para ensinar os produtores rurais mais engajados como fazer essa restauração, para que esses conversem com os seus pares para tocar a questão da restauração florestal. Acho que um terceiro ponto que ficou claríssimo hoje, não precisa nem falar nada, foi o protagonismo do nível local, para a governança, de uma forma geral, e a Laura falou disso, o Brondiz, e todas as falas no painel de hoje, inclusive essa fala emocionante da Daniela. Por outro lado, o que a gente viu nas falas da Manuela, do Brondiz, do Iaconã e da Adriana Lima também, foi que os arranjos institucionais, informais, locais no Brasil, ainda são muito invisibilizados e, às vezes, deslegitimados, às vezes até de forma violenta, como uma herança da nossa história colonial. E, nesse sentido, o Ieli Berraga trouxe com muita clareza um argumento que hoje também ficou evidente, que é a questão da emoção e do afeto na conexão entre escalas e com as práticas e modelos locais, que vai de encontro ao que o Ricardo Abramovay colocou no primeiro dia, que é para onde a gente deve caminhar, que é a tal da economia do cuidado, que é essa fala da Daniela hoje. E aí, acho que, por último, a questão do monitoramento, tanto da floresta nativa como da restauração florestal, é sempre tida como um gargalo importante nesses processos de governança, mas a gente viu que a gente está tendo um grande avanço graças à experiência brasileira e de institutos de pesquisa em censuramento remoto, e aí iniciativas em rede, de como biomas, como o próprio Pacto e organizações não governamentais, como hoje a gente tem a TNC aqui, mas tem o WRI, mostram avanços nessa área, mas a lacuna que foi levantada hoje é importante, de quais são os indicadores sociais que a gente deve usar. E uma outra grande lacuna que precisa ser vencida é a incorporação do conhecimento local de populações tradicionais e de povos indígenas junto ao conhecimento científico nessa governança. Então, eu acho que, assim, às vésperas da gente entrar na década da restauração florestal, cabe a nós, acadêmicos, as lideranças locais, as ONGs, institutos de pesquisa, setor privado, assumir essa liderança que o Brasil tem e foi apontada várias vezes aqui, na questão da conservação, da biodiversidade que a gente ainda tem e de repor aquela que a gente precisa repor. Então, eu acho que as experiências trazidas no seminário mostraram a complexidade desse desafio, mas criando pontes entre atores, escalas, a gente consegue superar. E aí eu gostaria, estão todos os meus componentes do grupo aqui de pesquisa, então, o grupo de pesquisa em governança florestal eu acho que conseguiu cumprir o seu objetivo no seminário, que foi de construir diálogos, alimentar o conhecimento e o debate e a construção na prática desses sistemas de governança florestal. E o nosso compromisso como grupo é construir um repertório de conhecimento sobre governança florestal, agregando todas essas diferenças perspectivas e escalas e que contribua para o processo de governança florestal no Brasil. A continuação dessas nossas ações vai se dar no campo da pesquisa, porque nós somos da universidade, sempre buscando esse caminho ínter e transdisciplinar e atuar como um ator-ponte com essas diferentes atores e organizações, tentando alinhar conhecimento, formação de pessoas e capacitação para influenciar a política pública. Então, só para encerrar, isso foi falado lá no começo, no primeiro dia, não há governança florestal sem democracia inclusiva em nossos trabalhos e agora, ainda mais motivados que nós estamos, o grupo, com essa parceria, com todo mundo que passou por aqui. a gente espera que esse evento vai marcar o início de uma trajetória de pesquisa, ensino e parcerias para influenciar e ampliar as fronteiras da governança florestal. Então, eu gostaria de agradecer a todos os convidados de hoje, aos convidados dos outros dias, ao público participante por estar conosco nessa construção, esperamos vê-los em breve e presencialmente para fazer a tal da festa, e dizer que também, novamente, os filmes, os vídeos desse evento vão estar disponíveis no canal do YouTube em alguns dias para quem não pode participar. Então, thank you, Laura, Robin, Yelly e Eduardo e obrigado a todos que participaram conosco. Gratidão. Obrigada. 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 Obrigada.